Bom, boa noite a todos. Nós estamos aqui com a nossa live aqui, comemorativa aos 464 anos de fundação do município da Cidade da Serra, da Cidade da Serra. Nós gostaríamos de destacar que esse é um evento promovido pela Academia Capixaba de Letras e Artes e Poetas Louvadores, a nossa CLAP-CTC, e hoje nós estamos fazendo uma parceria, uma parceria com a professora Renata, que eu gostaria que se apresentasse e falasse sobre a sua escola e o trabalho que ela já vem realizando através dessas lives ao vivo. Professora Renata, com a palavra. Olá, professor Clério. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Espaço Feliz Serra. Eu sou Renata, diretora do CMEI Espaço Feliz, que se localiza na cidade continental no setor Europa, né, na Prefeitura da Serra. Então, é com muito orgulho que eu venho aqui participar, estou colaborando, contribuindo com esse apoio técnico aqui, tecnológico, devido, né, como o professor falou, dessa experiência já com formação via o YouTube, né, com formação e aulas também remotas para nossos alunos. Desde julho, nós temos pelo menos uma live por mês e no mês de agosto, o professor Clério nos deu a honra de participar com a gente e trazer diversos ensinamentos, diversas aprendizagens para nossas crianças, para nossas famílias e professores. Todo mundo aprendeu muito com o professor Clério aquele dia, foi maravilhoso. E também fazemos formação às quartas-feiras, nós chamamos de AEC Virtual. É um canal, temos um canal próprio também, que nós, você pode visitar lá, se inscrever, compartilha também no nosso canal, que você encontra diversos palestrantes da área da educação, né, com ênfase na educação infantil e educação especial. Você pode também, depois eu vou colocar o link aqui, tá, professor? Posso colocar o link? Pois não, sim, pode não. Para vocês visitarem. Visitem os outros vídeos aqui desse canal que vocês estão no momento, que é o Espaço Feliz Serra, que é do CEMEI, né, da educação infantil, atendendo as crianças de 2 a 5 anos. E visitem o canal do AEC Virtual Carapina, que é uma organização, um movimento super legal de todos os diretores da região de Carapina 1 e 2, da região também serrana e alguns, alguns CEMEIs também de Vitória, que fazem parte desse movimento bem bacana de formação, que vem acontecendo também desde julho, que já trouxe nomes como professora Nilda Alves, da UERJ, professora Terezinha, que todo mundo conhece aqui da Serra, né, a professora Valdete Coco, professor João Porto, professora Carla Capucho e vários outros convidados. Então, se você ficou curioso, visite lá e assiste nossas lives, nossas formações que foram incríveis, maravilhosas. E, sem demorar muito, vamos voltar aqui, né, para o nosso ciclo de palestra, professor Cléber. Pois não, é, o nosso objetivo hoje é lembrarmos dos 464 anos do nosso município da Serra. A Serra é uma cidade muito importante da Grande Vitória, aqui no estado do Espírito Santo, e ela foi colonizada a partir de um fato totalmente inusitado, um fato realmente inusitado, que a gente, dificilmente, dificilmente encontra na história da construção, da criação, da formação de qualquer cidade. A Serra, ela, ela passou a ser colonizada através de uma aldeia indígena dos índios Tememinós, que não estavam aqui no Espírito Santo. Eles vieram da ilha de Paranapuã, a ilha de Paranapuã, localizada na Baía de Guanabara. Essa, essa tribo dos Tememinós vivia naquela ilha de Paranapuã, atual ilha do governador, e estavam sempre em guerra com os tamoios, os índios que viviam no litoral. Eram aproximadamente 7 mil índios na ilha de Paranapuã e mais de 70 mil índios espalhados pelo litoral, os tamoios que estavam no litoral. E havia sempre aquelas guerras dos tamoios querendo dominar os Tememinós, em razão da estratégia da ilha que ficava na Baía de Guanabara e de onde se podia observar os navios que chegavam, as embarcações que chegavam de outros locais. Então, era uma ilha estratégica que era muito cobiçada pelos tamoios, né? E os Tememinós sempre enfrentavam os tamoios com muita, com muita bravura, com muito entusiasmo, e até que começaram a perder as guerras. E o chefe indígena dos Tememinós, Maracajá do Açú, né? Tinha conhecimento de que aqui na capitania do Espírito Santo havia um donatário que podia, no momento em que fosse possível, ajudá-los. E ele encaminhou, mandou pra cá um dos seus filhos. O filho veio até aqui, o Araibó esteve aqui, conversou diretamente com o donatário Vascotinho, e Vascotinho mandou quatro embarcações até o Rio de Janeiro. Essas embarcações chegaram no Rio de Janeiro e tiveram que pegar os Tememinós de forma apressada, e em três, quatro dias, todos os Tememinós embarcaram com seus materiais, com seus pertences, e vieram para o Espírito Santo. Aqui, Vascotinho encarregou o padre jesuíta, que era o provincial, isso era o chefe, o chefe dos padres, da formação religiosa de toda a comunidade, de todo o povoado aqui. Então, o Brazio Lourenço ficou encarregado de arrumar um local para os Tememinós. Os Tememinós chegaram aqui em 1555, e foram levados para a região de Santa Cruz. Lá em Santa Cruz, eles começaram a ter a sua vida, mas o donatário Vascotinho percebeu que os Tememinós, lá em Santa Cruz, não atendiam aos interesses da própria capitania. Porque o Vascotinho, quando trouxe os Tememinós para cá, para o Espírito Santo, ele também estava pensando em ter uma força de apoio, um grupo que pudesse ajudá-lo no combate, no combate aos índios inimigos, aos ferozes, botocudos, que estavam sempre aqui tentando, tentando guerrear contra os portugueses, contra os povoados que tinham aqui na região. Então, ele precisava dessa força de apoio, inclusive para combater também possíveis piratos, porque a capitania aqui do Espírito Santo sempre foi alvo de alguns piratos, de interesse de alguns navios estrangeiros que chegavam com aqueles piratos, né? Então, em razão disso, ele pediu a Bras Lourenço para trazê-los para mais próximo, mais próximo da capitania de Vitória. E aí, os índios Tememinós foram trazidos de lá da região de Santa Cruz até a região entre o Rio Santa Maria da Vitória e o Monte do Mestre Álvaro, Monte do Mestre Álvaro. E ali foram alojados os índios Tememinós de Maracajá-Aguaçu, que era pai de Araribóia, pai de Manemoaçu. Muito bem. Ali, então, se formou a aldeia indígena e, a 8 de dezembro de 1556, Bras Lourenço fez uma primeira missa, a primeira missa no local, na região, na aldeia indígena. E, com isso, essa data foi estabelecida como a data oficial de fundação da aldeia indígena que dá origem ao povoado, a cidade da Serra, a cidade da Serra. Então, o que nós temos aí? Temos o Bras Lourenço e o Maracajá-Aguaçu como os fundadores, os fundadores da Serra, da aldeia indígena que dá origem à Serra. Por ser 8 de dezembro, o dia de Nossa Senhora da Conceição, a aldeia indígena ficou conhecida como a aldeia indígena de Nossa Senhora da Conceição. Depois, passou a ser a aldeia de Nossa Senhora da Conceição da Serra por causa da montanha do Mestre Álvaro, que, com seus pontões, os diversos pontos que tem, ele forma uma espécie de serra, uma cadeia de montanhas denominada Serra, e, em razão disso, o local passou a ser conhecido como Serra, também. Já a 8 de dezembro de 1556. Quando a gente se refere a esses fatos, tem que saber qual é a fonte primária. Qual é a fonte primária? Vamos olhar aqui, o microfone está chiando. Seu microfone está chiando. Isso, melhorou. Está chiando. Melhorou, né? Então tá. Então, o que que acontece? Mexe nele, mexe no plug dele. Mexe aqui? Isso, o seu falando, gesticulando, ele deu um mau contato. E agora aí, tá bom? Tenta, tenta. Não mexe muito, não mexe muito. E agora? Aí, melhor, parou. Parou, parou. Então, só para complementar a minha parte, dizer para vocês o seguinte, então, a partir dessa construção ali da aldeia indígena, foi se formando um povoado também nas proximidades. Porque o Maracajá-Guaçu, o chefe indígena, era muito prestigiado pelo donatário. E sempre quando tinha as festas na capitania, Maracajá-Guaçu era chamado, vinha com seus filhos participar das festas também. Então, assim se formou essa base inicial. E até 1562, quando houve uma epidemia de varíola, que fez com que a aldeia indígena passasse daquela região, entre o Rio Santa Maria da Vitória e a montanha do Mestre Alvo, para o outro lado da montanha. Que é justamente o local onde atualmente está o centro da cidade da Serra. Mas como eu ia dizendo, quando a gente fala, conta essas histórias, a gente tem que ter a fonte primária. E a nossa fonte primária é uma carta escrita pelo padre jesuíta Luís Agrã. Luís Agrã foi um padre que escreveu esses fatos. O fato da vinda dos tememinós de Maracajá-Guaçu para cá. Luís Agrã conta essa historinha todinha, bonitinha. E como eles foram alojados, primeiramente em Santa Cruz, depois vieram para a região aqui entre o Mestre Álvaro e o Rio Santa Maria da Vitória. Então, nós temos como fonte primária cartas dos jesuítas. E o jesuíta que conta essa história de Maracajá-Guaçu é justamente o jesuíta Luís Agrã. Luís Agrã. Bom, na verdade, o que nós temos aí? Nós temos a formação do povoado, do povoado a partir de 1562, com essa mudança de local do outro lado da montanha do Mestre Álvaro. Aí o povoado foi se expandido e, com isso, nós tivemos, então, a origem da cidade da Serra. É importante destacarmos aqui que nós temos alguns nomes importantíssimos nessa formação. Além do Braz Lourenço, que deu pontapé inicial na formação desse povoado, nós tivemos também a questão do Fabiano de Lucena. Fabiano de Lucena foi um padre que, segundo o relato nas cartas dos jesuítas, foi justamente o padre que deu aquela formação de vilas, iguais às vilas de Portugal, ao povoado da serra. Então, isso é importante a gente destacar nesse dia que a serra completa 464 anos da sua fundação, da fundação da sua aldeia indígena. Outro ponto também para a gente observar é sobre Maracajá-Aguaçu. Maracajá-Aguaçu. Maracajá é um gato selvagem. Um gato selvagem. Ele hoje é mais difícil se encontrar um maracajá, mas ele justamente vive na parte mais litorânea, na Mata Atlântica, na chamada Mata Atlântica, que é a parte mais litorânea das matas aqui do nosso país. O maracajá é um animal raro em extinção, é raro se encontrar um, mas é um gato bravo, um gato bravo. Então, Maracajá-Aguaçu seria gato bravo grande. Açu é a palavra que denomina, é a palavra indígena que significa grande, grande. Esse gato grande também, esse gato grande é também chamado em muitos locais como onça. Nós tivemos, por exemplo, eu, Roberto Vasco e Edil Celestino Ferreira, nós fizemos uma visita técnica no Rio de Janeiro, na ilha de Paranapuã, atual ilha do governador, e lá conseguimos ver, na praia lá, tem um monumento de uma onça, de uma onça justamente, justamente em homenagem ao chefe indígena que nasceu e habitava naquele local, na ilha de Paranapuã. Então, essa é a colocação inicial que eu gostaria de fazer, em termos mais rápidos, rápidos, para que vocês tenham uma ideia de como foi a formação desse povoado, esse povoado da serra, que surgiu hoje a nossa serra, que hoje é um município enorme, com mais de 500 mil habitantes, e que a gente pode destacar que tem, na sua população, basicamente de 70% a 80%, 85% de pessoas que vieram de outras regiões do país. A gente encontra uma mistura, uma miscigenação muito grande de pessoas vindas de outras regiões do país. É isso que eu queria colocar, de forma inicial, de forma mais simples e objetiva, e eu acho que a gente depois complementa, se tiver alguma pergunta, alguém tiver alguma dúvida com relação a isso. Vamos prosseguir, passando agora para uma outra pessoa, um dos nossos brilhantes palestrantes, que irá falar. Pela ordem, seria a doutora Berenice, né, Berenice? Você falaria agora, a Berenice falaria agora, tá, Berenice? Depois a gente ouve a Gracimeire, e a Silvia a gente prossegue, então, com os demais palestrantes, tá bom? Com a Alessandra e tudo mais. Berenice, com a palavra, então, você fica à vontade para você fazer a sua explanação sobre potencialidades turísticas do nosso município da Serra. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui conversando com vocês, com toda a população que está da Serra e de fora da Serra que está participando, né, principalmente hoje, que a Serra faz 464 anos. Eu já atuei na Secretaria de Turismo e Cultura da Serra, na época do prefeito Vidigal, Sérgio Vidigal, né? Então, é um momento importante. Eu sou a membro da academia, sou a membro fundadora da CLAPT, que é a academia, né, que está aqui representando, que é o que está organizando este evento. Então, a minha fala sobre potencialidades turísticas e culturais do município da Serra, eu vou falar um pouquinho, um pouco do que significa essas potencialidades turísticas, que é o potencial turístico-cultural e a importância econômica, social e ambiental que o turismo tem com seus 52 segmentos na retomada de geração de emprego e renda, é importante e imprescindível para o nosso município da Serra. É preciso pensar o turismo e a cultura de forma interligada, de forma profissional, porque, através deles, teremos um desenvolvimento da cidade e estímulo para a geração de trabalho e renda. O turismo é uma atividade de relevância mundial, impactando com isso um grande número de destinos que são visitados e também vários setores de serviços, como hotéis, restaurantes, bares, eventos culturais, agroturismo que a Serra tem, que vale a pena participar, conhecer, e outras atividades. Quando o turismo é bem trabalhado, atrai mais e mais pessoas, conseguimos ver isso através da mídia impressa e pelas mídias sociais, que sempre divulgam as cidades, as regiões e os países, mostrando sua beleza e as atrações culturais, esportivas, procurando levar novos turistas. E a Serra não pode ser diferente. A Serra é rica nessas questões. É imprescindível que a administração pública municipal proponha e promova parcerias com programas e projetos que poderão beneficiar a cidade e um deles é melhorar o atendimento para tratar bem o morador, o visitante e o turista. Temos que lembrar que não é só o visitante e o turista, mas o morador também. O morador tem que conhecer a sua cidade, porque quando chega o turista, a pessoa pergunta para o morador, onde é isso? Aí, não sei. Então, não pode acontecer isso. Então, outra iniciativa é de estimular que os moradores conheçam o seu próprio município. Devemos estimular a reflexão que afirma que o município só vai ser bom para o turista ou para o visitante se ele for bom para quem vive nele. E hoje é preciso e importante trabalhar o turismo e a cultura de forma inovadora. Trabalhar com o que existia antes, mas também trazer questões novas que poderão dar maior visibilidade ao município, trazendo mais turistas e visitantes. Pensar em experiência turística, inovação, paisagem e economia criativa são algumas destas novas demandas para o setor. Aí, pensando nas potencialidades turísticas, eu anotei aqui no meu papel o que eu fui lembrando das potencialidades. Depois, se alguém quiser, pode acrescentar mais, porque eu acredito que tenha bem mais. Então, praias. Aí eu coloquei Balneário de Manguinhos, Nova Almeida, Jacaraípe, Bicanga, Carapê Bus, que são belíssimas praias que atraem turistas de vários estados do Brasil e estrangeiros. As unidades de conservação, que é a questão ambiental, é importante também. Então, as unidades de conservação tem as rapas municipais e tem as estaduais. As municipais tem a Lagoa do Jacunem, do Morro do Vilante, Manguesal Sul da Serra, Parque Natural de Bicanga, e estadual tem a Praia Mole e o Mestre Álvaro. Lembrando que o Morro Mestre Álvaro, com 833 metros de altitude, uma fauna e flórias privilegiadas, piscinas naturais, com águas convidativas e veios de águas que formam o complexo hídrico do município, encantando, assim, os amantes da natureza. Temos várias lagoas, como Joara, Jacunem, Carapê Bus e outras. São lagoas com potencial para pesca, camping e esportes aquáticos. E isso atrai turistas. Tudo o que eu falei atrai turistas. E como patrimônio histórico-cultural, o que a Serra tem? Lembrei, a Igreja e Residência de Reis Magos, localizada em Nova Almeida, inaugurada em 1615, com sede do aldeamento fundado pelos jesuítas, e desde 1982, está sob a guarda do IFAM e Prefeitura. E é o segundo mais visitado, patrimônio histórico, mais visitado do Estado. primeiro é o Convento da Penha. Em pesquisas que já foram feitas, o Convento da Penha é o que mais recebe. Em segundo lugar, é a Igreja de Reis Magos. Por isso que eu falei logo em primeiro lugar. Depois vem a Igreja Nossa Senhora da Conceição, que o Clério colocou, falou sobre ela, construída a partir de 1556, próximo ao Mestre Álvaro. Inicialmente, era uma capela. Foi o primeiro templo religioso do município. Em 1564, foi transferida para o outro lado do Mestre Álvaro, devido a uma doença contagiosa que assolou o local. A Igreja fica na Serra Sede, teve sua Constituição concluída somente em 1769. Muito tempo, né? Rodeada hoje por uma linda praça, onde ocorre parte da linda festa de São Benedito, em que o Congo da Serra, com suas bandas de Congo, estão presentes. Outro patrimônio histórico-cultural é o Museu Histórico da Serra. O museu ocupa uma das construções mais antigas da Serra Sede, que é o casarão da família Castelo. O museu conta com a mobília que pertenceu a Judite Castelo Leão, celebrada cidadã serrana, foi a primeira deputada estadual do Espírito Santo. Então, a primeira deputada do Estado, né? Hoje, da Assembleia, que seria hoje a Assembleia Legislativa, né? O outro patrimônio que eu acho como patrimônio histórico-cultural é a ABC, Associação de Bandas de Congo, que tem a festa de São Benedito, em que inúmeras bandas de Congo estão presentes. Este ano fez 175 anos de fé e tradição, lembrando sempre do grande mestre Antônio Rosa. A ABC, preserva a tradição com a Oficina de Instrumentos de Congo e realiza um trabalho sócio-educativo com jovens congueiros. Outro patrimônio histórico-cultural é a Igreja de São João de Carapina. É construída no final do século XVI e tombada pelo Conselho Estadual de Cultura, hoje denominada Capela São João de Carapina. Ela foi restaurada em 1995. Outra, que eu considero como patrimônio cultural, são as formigas bordadeiras, que quase ninguém sabe, ninguém conhece, muito poucas pessoas conhecem as formigas bordadeiras. Acredita-se que desde 1996, formigas começaram a desenhar nas folhas das árvores imagens sacras, passagens bíblicas e frases sob o comando da mãe de Jesus Cristo. As formigas bordadeiras se localizam em São Lourenço, na Serra Sede. Quem sempre vem aqui ao Espírito Santo para ver as formigas bordadeiras e sempre ajudou bastante a este patrimônio histórico é a Elba Ramalho. Ela vem sempre, não sei se ainda está vindo, mas ela vinha sempre à Serra visitar o local das formigas bordadeiras. Sem ninguém saber, ela vinha, conversava com as pessoas e depois ia embora. Isso constante. não sei se agora com a pandemia também acho que isso aí já dificulta mais, né? E outro patrimônio histórico é o Sítio Histórico de Queimado, construído em um importante entreposto comercial da época, Igreja São José do Queimado foi inaugurada em 1849 e foi palco de uma revolta dos escravos denominada Insurreição do Queimado. Anualmente, no dia 19 de março, realiza-se no local uma celebração ecumênica. A igreja foi restaurada recentemente ficando linda. Breve poderá ser visitada assim que for liberada. E a prefeitura ainda não liberou por causa da questão desse momento que estamos passando. Eu até copiei um texto pequenininho que eu tirei lá do site da prefeitura da Serra sobre Queimado. O objetivo foi resgatar o monumento, um museu a céu aberto que guarda a sofrida histórica dos negros do queimado. O sítio se torna ponto de inclusão e educação histórica, antropológica, patrimonial, ambiental e cultural, tendo em vista os marcos da trajetória e da memória do queimado. O propósito é atrair visitantes, esportistas, estudantes e pesquisadores do local e constituir um espaço cultural público, democrático e inclusivo. O sítio inclui a igreja e todo o seu entorno, além do cemitério antigo e o paisagismo que tem no entorno. Outras atividades e espaços existentes na Serra. Em Jacaraípe, tem a Casa de Pedra, que é um espaço cultural, construção exótica, tem o espaço Eco Ternura, que é um ateliê, residência e jardim super bem cuidados, tem a Vila das Artes, entre outros. Tem ainda em Jacaraípe, tem a Praça Encontro das Águas. Em Manguinhos, tem um evento chamado Manguinhos Gourmet, que é realizado todo ano em Manguinhos. Este ano, não pôde realizar por causa da pandemia. E lá, o Manguinhos Gourmet, hoje, está sendo reconhecida por lei como polo gastronômico. Outra questão, também, de espaços existentes na Serra, é o circuito do agroturismo, que também é muito importante. O agroturismo na Serra teve início em 1998 e foi reforçado com a criação da Associação do Agroturismo da Serra em 2001. A Serra possui os seguintes roteiros do agroturismo, Guaranhuns, Chapada Grande, Pitanga, Muribeca, Putiri, Nova Almeida e Circuito das Águas. O que não falta são opções divertidas para você curtir com a sua família. Outro espaço, a Arena Jacaraípe, que é um complexo cultural esportivo com capacidade para receber aproximadamente 3,5 mil pessoas, está prestes a ser entregue pela Prefeitura. Também não foi entregue ainda por causa da pandemia. Outro é o Parque da Cidade, tem várias questões, várias coisas lá para as pessoas conhecerem, mas tem também o Centro de Estudo, Pesquisas e Conservação de Bromeliácea e outras herbáceas do município da Serra. O projeto é destinado à educação ambiental, onde o visitante encontra o bromeliário, o viveiro de plantas, que são ornamentais da Mata Atlântica, carnívoros, centívoras, bioativas e sensitivas, destinadas à arborização do parque, escolas, praças e podendo ser também utilizados em programas para reflorestamento, abertos aos estudantes, profissionais da educação e à comunidade. Está localizada na divisa entre os bairros Parque Residencial Laranjeiras e Valparaíso. Eventos que vale a pena participar e assistir. Alguns assistir, outros participar mesmo efetivamente. Não neste momento, né? Festa dos Reis Magos, festa de São Sebastião e São Benedito, também a derrubada do Mastro na Serra Sede, Nova Almeida, Manguinhos, festa de Emanjá, Feira do Mármore e Granito, Festival Gastronômico Manguinhos Gourmet, Carnaval com vários shows musicais, evento comemorativo da inservenção de Queimado, festa de São Pedro em Jacaraíbe, festa de Nossa Senhora de Santana em Manguinhos, festa de Nossa Senhora do Rosário em Pitanga, festa de Nossa Senhora da Conceição na Serra Sede, Cortada do Mastro, Serra Sede, processão de São Benedito e puxada do barco Palermo, Serra Sede, missa do Serrano e fincada do Mar São Benedito e Encontro das Bandas de Congo, da Serra Sede e Réveillon em Jacaraíbe, Manguinhos. Eu vou ler, quase já finalizando, vou ler um texto pequeno, pequenininho, que eu acho importante, para todos os municípios que podem estar assistindo, mas principalmente para o município da Serra, que é um texto do livro A Introdução ao Turismo de Leonardo Luke Korsky e de Carson Jackens, que fala, quando o destino é bem-sucedido, o gasto dos turistas é mais amplamente difundido por meio da comunidade, criando um multiplicador econômico, por exemplo, trazendo para a área mais trabalhadores que em troca precisarão de mais casas, mais lojas, mais serviços, além de mais professores para as crianças. Lojas e postos de gasolinas irão se multiplicar e haverá mais táxis e mais serviços de transporte público. Esse aumento pode servir para otimizar as instalações turísticas e as opções para os visitantes, além de aumentar as atrações do destino. Irá também promover melhorias nas instalações e na economia dos residentes locais. Agora, o contrário disso é igualmente verdadeiro. Se houver uma diminuição de número de turistas e do gasto, pode também haver um declínio do destino. As lojas irão fechar, os serviços de transporte diminuir e o desemprego aumentar. Finalizando, então, dado ao exposto que eu fiz até agora, considerando o efeito multiplicador do turismo em diversos setores, seria interessante como sugestão que o município da Serra possa trabalhar o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à economia criativa. é uma questão hoje bem nova, mas que vale a pena, o que valoriza o turismo, a cultura, a gastronomia, a paisagem, o meio ambiente, a economia e muitos outros atores que fazem parte de todo este contexto, porque a terra tem como grande vocação para o desenvolvimento da economia, gerando um diferencial para a cidade, cujo mar e montanha trazem junto com toda a cultura um diferencial no Espírito Santo, no Brasil e mundialmente. Então, essas são as minhas palavras, eu agradeço este momento e, principalmente, pelo aniversário da Serra dos seus 464 anos. Parabéns, Serra! Obrigada! É uma pessoa que sempre se dedicou pela sua brilhante palestra. Parabéns aí, tá, Berenice? Eu quero dizer para vocês que nós estamos ao vivo aqui, pelo YouTube também, está ao vivo, graças a essa magia, a essa forma de nos ajudar da professora Renata, da professora Renata. A professora Renata nos atendeu no momento em que a gente estava com uma dificuldade de não só realizarmos essa série de palestras em homenagem aos 464 anos da Serra, como também de a gente colocar ao vivo, ao vivo. E aí, a professora Renata nos cedeu esse StreamYard, que é uma plataforma interessante de divulgação também dessas atividades, dessas palestras ao vivo. Bom, nós vamos prosseguir com a nossa série de palestra, mas antes eu gostaria de destacar o seguinte, nós temos algumas pessoas que estão participando, a professora Renata está aí? Professora Renata está acompanhando? Professora Renata, eu pergunto se a professora Renata está nos acompanhando, no sentido de verificar no chat. eu estive observando, parece que nós estamos, inclusive, com a participação de uma pessoa ligada ao turismo, não é isso? Consegui aqui, nós temos aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo, várias pessoas aqui no... Leonardo Lares, Serra é o maior município populacional, né, e está elogiando, e riquíssimo o município da Serra. Então, se alguém pudesse, acompanhar... Leonardo Lares é presidente da Bebetur, da Espírito Santo, que é a Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo, e faz parte também da Bebetur Nacional. Isso, foi bom você fazer esse registro, que a gente agradece a participação do Leonardo, não é isso? Vamos prosseguir, então? Vamos prosseguir com a nossa palestra? Vou pedir ver se, Belenice, você está tendo acesso ao chat? Não. Não, né? Então, vou pedir a Renata para ver se ela tem acesso ao chat para poder a gente ver as mensagens que estão sendo colocadas. Inclusive, Magnória colocou uma mensagem aqui também, a Denise Félix, Dalva Frailiche, lá do Rio de Janeiro, Edil Celestino Ferreira, nós estamos com várias mensagens aqui. Depois a gente consegue... Gessimara, né? Gessimara também, eu vi aqui também. A Soemia Pimentel também, está aqui também. O Eriton dos Santos, não é isso? Várias pessoas aqui no chat participando conosco, tá? Isso é muito importante e a gente agradece porque foi justamente a professora Renata que nos possibilitou que a gente tivesse esse acesso. A mensagem de Edilson está aparecendo, inclusive, aí também agora. Bom, pessoal, vamos prosseguir. Agora, pela ordem que nós temos, nós vamos pedir à doutora Glacimeire. Doutora Glacimeire, você está nos acompanhando aí? Doutora Glacimeire, está aí? Estou aqui, estou aqui. Ah, está aí, pois não. Isso, isso. Então, é o momento agora da sua fala, nós teremos o prazer agora de ouvir a doutora Glacimeire Gaviorno, ex-delegada-chefe da Polícia Civil, o tema Nossa Serra, desafios socioculturais. Doutora Glacimeire, é um prazer a gente tê-la aqui conosco participando. Sabemos da sua luta pela serra, você que já mora aqui na serra há muitos e muitos anos, já residiu aqui no nosso bairro Eurico Salles, aqui em Carapina também, eu gostaria que você nos falasse sobre esse tema seu, desafios socioculturais. Doutora Glacimeire, com a palavra. Olá, boa noite, meu presidente Clério, nosso presidente da nossa academia, da qual eu sou acadêmica com a cadeira 25, também a nossa acadêmica e a Berenice, que fez uma belíssima exposição do nosso patrimônio, nosso patrimônio cultural, nosso patrimônio histórico, e nós temos também um patrimônio antropológico aqui na serra, isso é especial. Pois bem, queria também cumprimentar todas as pessoas que estão nos assistindo, a gente não consegue acompanhar todo mundo, porque essa tecnologia não permite ver, mas os comentários estão chegando aqui na tela e a gente acompanhou aí também os comentários do Leonardo Lares, também de outras pessoas que estiveram nos acompanhando. Vamos falar, dessa terra que é nossa, dessa serra que é nossa e os nossos desafios socioculturais. E é interessante a gente falar que é onde nós tivermos homens e mulheres ou homens e mulheres, nós teremos sociedade, nós teremos convivência, nós teremos o ser humano político, o ser humano que convive em sociedade lá na nossa definição em Platão. E também vamos falar um pouquinho do que é essa questão do cultural, e esses dias eu recebi uma série de perguntas e a primeira pergunta era o que a gente entendia por cultura. E aí a gente prontamente tem que responder que culturas são as diversas representações de um povo que os identifica, que os reúne em várias características. É muito comum a gente classificar essa cultura ou segmentar essa cultura e confundi-la com arte, porque é uma outra coisa. A arte é uma expressão maravilhosa da sociedade e muitos dos nossos objetos funcionais hoje, a gente olha uma cadeira, a gente olha uma grade, um gradil, nós olhamos o nosso fogão, enfim, todos os nossos objetos funcionais, eles se encontram na expressão artística, seja nos seus designs, nas suas funcionalidades, e aí a arte se expressa de várias formas. a gente tem a arte musical, nós temos a arte das letras que nos reúne aqui nessa noite, nós temos as nossas artes visuais, e de fato, como disse a nossa querida Berenice, a Serra tem um patrimônio artístico riquíssimo, riquíssimo. E o grande desafio dos artistas e da nossa arte é que a arte possa ser vista como profissão, porque quando a gente coloca não apenas toda a contribuição que a arte traz para a idade, mas também o que ela representa como profissão, a gente afasta um pouco ou muito do preconceito. Quem não já ouviu em sua infância das pessoas mais velhas e outras não tão velhas assim, que o artista é um vagabundo, né? Olha que coisa, quando a gente olha e vê um artista expressando a sua arte no seu melhor dom e a gente pergunta, mas esse menino ou essa menina não vai estudar, não? Mas que profissão que essa pessoa vai ter? Quando a gente olha a arte como profissão, a gente entende isso do que a nossa querida Berenice disse para nós, né? Como a arte, e aí eu vou falar em cultura no sentido artístico, como ela pode movimentar a economia de uma localidade, como ela pode movimentar a economia do nosso município, um município tão rico, né? Nós temos a quinta maior economia do Estado, nós temos a segunda maior arrecadação do nosso Estado, mas os nossos desafios sociais são imensos, mais de 70% da nossa população está sem ocupação, e mais, aliás, 14% da nossa população vive de Bolsa Família, né? 35 mil pessoas neste município recebem pelo menos algum benefício social. E aí a gente se pergunta, com tanta beleza, com tanta riqueza, com tanta potencialidade, aonde que está a nossa economia criativa, como foi dito aqui, né? como está, como a gente conecta essas questões, né? A Belenice falou, olha, a gente tem, a gente tem que conectar a nossa cultura, a nossa arte, com o turismo, sim, claro que nós temos, mas nós temos que conectar de forma integrada com muita coisa, nós temos que conectar a nossa arte, o nosso patrimônio cultural, histórico, artístico, antropológico, natural, com a nossa educação, primeira coisa que nós temos que fazer aqui na Serra é pegar essa nossa meninada do ensino fundamental 1 e 2, né? Das séries iniciais e também das séries finais e apresentar o nosso município a essa criançada, a essa juventude, criar os nossos circuitos culturais e artísticos para dentro da escola, para que os nossos jovens, quando forem indagados a respeito da sua terra, da nossa serra, elas possam apresentá-los a qualquer pessoa, aqueles que vêm de fora, de muito longe, aqueles que não vêm de tão longe e até para os nossos familiares. E quando a gente conecta, né, a nossa arte, a nossa cultura, reconhece a nossa identidade, reconhece os nossos desafios, conecta a economia, conecta a escola, conecta a turismo, conecta a lazer, e tudo isso vai criando esta magia que a arte nos traz e da magia o desenvolvimento socioeconômico da cidade. Então, a gente tem aí alguns desafios interessantes para vencer na serra, nós temos sim, olha, nós desenvolvemos, como foi bem dito aqui, a Vila das Artes, artistas que se reúnem no espaço, e ali a gente tem artista com vários dons, com vários segmentos, como é que a gente entende isso, a arte como profissão, quando a gente olha para a arte como profissão, a gente afasta, como disse, aquele preconceito, a gente impulsiona o desenvolvimento da cidade, a gente atrai os nossos jovens, jovem é criativo, jovem precisa de energia, jovem precisa gastar a sua energia, jovem se encanta, nós já fomos jovens, e o jovem se encanta com tudo, e o jovem é o mais artístico, começa com todo aquele sentimento, e até ele perceber que aquela sociedade, que a nossa sociedade fala, menino, deixa de fazer isso, e vai ter uma profissão, então ele não é contaminado neste momento, e a gente sabe que muitos dos nossos jovens têm esse dom artístico, e poucos conseguem vencer o preconceito, da nossa sociedade, da nossa geração, dos nossos pais, às vezes, nosso mesmo, e que poucos conseguem vencer aí, e tornar a arte, não só uma profissão, mas uma querida, e feliz profissão. Então, os nossos artistas erranos têm muito como contribuir, nós temos aqui o Centro Cultural, Elisiário Evangelho, aqui pertinho da gente, São Diogo, fruto aí, de um trabalho incansante do nosso querido Antônio Vito, e a gente pensa sempre também da arte, um desenvolvimento, um apoio, e a arte precisa, é por conta desse preconceito histórico, precisa muito do apoio do setor público, mas quando a gente traz a arte com toda a sua criatividade, com todo o seu patrimônio, toda a herança que ela traz para a comunidade, para a sociedade, mas também enxerga a arte como uma profissão, e com desenvolvimento econômico, nós estamos falando de gestão também, de incentivo, particularmente, de incentivo privado. Então, acho que olhar a arte sobre esse ponto de vista como contribuição histórica e de desenvolvimento tecnológico para a nossa sociedade, mas também, não como fonte de renda só, porque quando a gente fala fonte de renda, o jeito que as pessoas falam de fonte de renda em relação à arte parece que é pequeno, é muito mais que isso, é uma profissão, é uma profissão que é reconhecida como um movimentador econômico, como um desenvolvimento econômico, e aí a gente precisa integrar soluções, gente, não dá para pensar no desenvolvimento sociocultural, artístico da nossa serra, se a gente não pensar em soluções integradas, que vários órgãos conversem entre eles, nossos órgãos públicos, mas que também a gente possa atrair aqui o olhar das iniciativas privadas, de investimentos privados. Nós sabemos que existem grandes e pequenos centros, nós temos centros culturais de alto porte, de grande porte, e nós temos pequenas cidades que desenvolvem a sua arte, então às vezes a gente pensa, como diz o povo, aqui do nosso jeitinho capixaba de falar, quando a gente pensa na cidade grande, aí a gente vai pensar em tanta coisa bonita, por exemplo, aqui do Tração de São Paulo, mas também a gente pode pensar em cidades pequenas, e aqui do lado, a gente tem Paraty com a sua beleza, com o seu desenvolvimento, com a sua arte, com a sua cultura, e com toda aquela riqueza histórica, e que atrai não apenas turistas, não apenas turistas atrás de lazer, mas turistas dispostos a conhecer o valor de um trabalho artístico. Então, esse é um grande desafio que a gente tem, pensar na serra, no desenvolvimento integrado, olhar para este patrimônio sociocultural, artístico, antropológico, natural, ambiental, tudo o que a gente tem, mas pensar que é possível e que a gente precisa ter não políticas, a gente precisa de ter políticas públicas de desenvolvimento da nossa arte, do nosso turismo, da nossa cultura, do nosso folclore, que é riquíssimo, e agora a gente está exatamente na época que o folclore da serra aflora e é apresentado, mas nós estamos falando de um valor mais. nós precisamos compreender e colocar como prioridade, eu costumo dizer muito isso, a gente coloca o ser humano como prioridade, como centro da política pública, a gente consegue olhar para essas várias expressões do ser humano, inclusive artística. Então, eu penso, para não me alongar muito aqui, porque a gente está na hora e tem outras pessoas para falar que nesse fim que a gente comemora 464 anos da nossa equipe da serra, cuja história foi tão bem explanada aqui pelo nosso presidente Clário Borges, a gente precisa lembrar que recentemente foi aprovada a lei Cândido, e recentemente nós tivemos na Câmara Municipal o Fundo Municipal de Cultura do Vado e que é preciso olhar para isso com responsabilidade. Inclusive, nós temos até o dia 31 de dezembro para executar a verba federal que foi destinada à execução, à implementação da lei Cândido. E se nós não tivermos, se a nossa prefeitura aqui, assim também por outras prefeituras, a gente vê que é um desafio, se nós não tivermos um comprometimento com a execução, né, desse programa trazido através da lei Cândido, e nós corremos o risco de devolver as verbas, a verba não poder mais ser executada, porque nós temos pouquíssimo tempo, né, para que os nossos artistas e os nossos centros culturais recebam essas verbas e a gente sabe que ainda não foi executado nenhum desse valor. Então, deixo aqui registrando o meu abraço, o meu carinho, o meu respeito por esses irresignados lutadores da arte, que vão aí contra tudo e contra todos, mostrando a sua importância e graças a Deus que mostram a sua importância, porque o mundo seria muito pequeno e muito pouco desenvolvido se não fosse o trabalho dos nossos artistas do passado, do nosso presente, e também não será se não tivermos nossos artistas no futuro. Vou finalizar a minha fala aqui, porque eu não posso deixar o meu registro, sair daqui sem o meu registro para falar da nossa serra, linda terra, que dos esconde presente promissor com o futuro no horizonte. Com esse eu despeço aqui, dando meu beijo, meu abraço para todo mundo que nos assiste. É essa a minha fala, presidente. Bom, eu agradeço a Gracimeire, a doutora Gracimeire Gaviorno, pela sua apresentação. Obrigado, Gracimeire, pela sua apresentação. Nós estamos muito felizes por ter tido a oportunidade. A gente sabe que você estava agora há pouco numa reunião muito importante aqui, discutindo os problemas políticos, sociais do nosso município da Serra, agora há pouco, mas saiu rapidinho da reunião para poder atender o nosso convite e estar aqui conosco. A gente agradece muito. Sabemos da sua importância também quanto à questão da segurança pública. Você foi justamente uma pessoa como delegada chefe de polícia que merece os elogios não só da sociedade serrana como também de toda a sociedade capixaba, porque é sobre com galhardia, com brilho, com autenticidade e com competência acima de tudo, não é isso? Realizar um trabalho muito bom na nossa Polícia Civil Capixaba. Está certo? Eu tenho a honra de dizer que fui escrivão da Polícia Civil durante 35 anos e fiquei muito feliz sabendo a sua administração também. Sua administração foi muito boa na Polícia Civil. Parabéns, doutora Gracinei. Obrigado aí. Muito bem. Muito obrigada, meu presidente, nosso querido escrivão Cléio Bode. Obrigada pela referência. Deixando aí meu beijo, Cléio, me permita, para a Magnoli e para a Maria Marta que estão aí deixando seus recadinhos também. Maria Marta, nossa artista lá da Vila das Artes e aí também uma pessoa muito importante da nossa cultura local. É verdade, é verdade, Gracinei. Hoje nós estamos tendo uma participação muito importante e a Maria Marta foi uma grande auxiliada da Berenice na Secretaria de Turismo. É isso, Berenice? É uma pessoa que a gente elogia bastante pelo trabalho também que desenvolve com competência também a Maria Marta. É, trabalhamos juntos. Isso, muito bem. Então vamos prosseguir. Obrigado, Gracinei. Fique à vontade para participar da gente. Eu gostaria de dizer que o Roberto Vasco está tendo dificuldade. Berenice, se você puder dá uma ligada para ele, passa o telefone da Renata para o Roberto Vasco que ele está tentando entrar em contato aqui e não está conseguindo. Ele está sem internet. Ele tem que receber um e-mail, entendeu? O Renata tem que receber um e-mail com o link, o link porque ele está sem a possibilidade do WhatsApp. tá bom? Então tá, a Berenice vai manter contato com você, tá, Vasco? Tá bom, Vasco. Aguarda aí, aguarda aí, telefone. Tá, tá bom, tchau, tchau. Então tá, vamos prosseguir então. É tudo ao vivo, né? Ao vivo a gente fala no telefone, faz tudo aqui ao vivo. Vamos agora passarmos para o próximo, o próximo, o palestrante, nosso próximo palestrante. dizer para vocês que a nossa Academia Capixaba de Letras e Artes e Poetas e Novasadores, ela era um antigo Clube dos Novasadores Capixaba, fundada 1º de julho de 1980. Em 1980, nós tivemos a ideia de fundar um Clube dos Poetas e Novasadores Capixaba, através de uma ideia do escritor Eno Theodoro Banho, que é residente do Rio de Janeiro. Fizemos as atividades Do clube do Salvador Escafixaba Já realizamos Anualmente Para comemorar O aniversário do clube Nós realizamos os seminários nacionais Da trova Realizamos já em várias cidades Do estado do Espírito Santo Os seminários nacionais da trova E os mais bonitos foram Domingo Martins e na Serra E na época da Berenice Da Maria Marta, do João Do João Dessa turma aí que tem competência Muito bem E aí, o ponto que eu gostaria de dizer É o seguinte, que hoje A partir de 2017 A partir do dia 18 de novembro De 2017 O nosso clube dos trovadores Capixaba passou a ser Academia Capixaba de Letras e Artes De poetas trovadores É que nós estávamos numa reunião cultural Com o subsecretário de cultura Do estado Chamado João Roberto João Roberto Santos Neves E José João ou José? José, né? José Roberto Santos Neves E aí Ele nos deu a ideia Falou, não Você tem que mudar Esse negócio de clube Fica parecendo clube social Que o pessoal se reúne Para tomar banho de piscina E tal Então está na hora de mudar Aí nós, então Elaboramos justamente A Academia Capixaba de Letras e Artes Poestas salvadores Aí está a nossa medalha acadêmica Aí está a nossa logomarca também Da academia Vocês estão vendo Essa é a nossa entidade cultural Nós temos 50 acadêmicos titulares E temos hoje aproximadamente 65 acadêmicos correspondentes Nosso próximo evento Está previsto no dia 29 de janeiro Se já tivermos liberado Essa parte de reuniões Por causa da pandemia Vai ser em Vila Velha E nós vamos comemorar Os 40 anos Do clube do Salvador O Escabixaba Não é isso Vamos comemorar Essa grande data Que foi a 1º de julho de 2020 Mas como nós não podemos realizar Em razão da pandemia Vamos realizar agora Dia 29 de janeiro Lá em Vila Velha Em Vila Velha Prosseguindo aqui Vamos prosseguir então Vamos conceder a palavra agora Quem é que está com mais pressa aí? Irineu ou Alessandra? Professora Alessandra Tem como? Tem como falar agora Professora Alessandra? Vamos lá Vamos lá Eu estou aqui assim Felicíssima Estou encantada Estou bebendo as palavras de vocês Eu nunca fiquei tão encantada Com tanto conhecimento Vamos deixar Vamos então passar Para a professora Alessandra Quem quiser falar não tem problema Está com a nossa A nossa pelerine acadêmica Está vendo? Está com a nossa pelerine acadêmica Aí usando Só menina do convidiente Dizer que o professor Irineu Nós vamos deixar para o final Porque ele vai falar sobre o conto do vigário Vamos ouvir o professor Irineu daqui a pouco Vamos então A professora Alessandra Professora Alessandra Por favor Não é isso, Irineu? O conto do vigário Querendo ouvir você sobre o conto do vigário Está bom? Então está Professora Alessandra Você tem a palavra agora Pode usar a palavra Vai ser um prazer ouvir Está bom? Se apresenta Fala quem você é O trabalho que você já realiza na escola E esteja à vontade Para falar sobre a sua palestra Sobre a sua palestra Onde você vai abordar justamente Os projetos Sobre as atividades Que você desenvolve Justamente na sua escola Não é isso? Está aqui Tema Projeto das escolas da Serra A leitura E as transformações sociais É isso? Professora Alessandra Com a palavra Fica à vontade Gente, eu quero agradecer muito Ao Clério A todos esses acadêmicos maravilhosos Que estão aqui Porque sempre estão aí Para incentivar a cultura Estou realmente encantada Bom, meu nome é Alessandra Sou professora Da escola de ensino médio E fundamental em média de Laranjeiras Hoje também sou acadêmica Representante também Do médico acadêmico Machado de Assis Estou tão feliz Que eu sinto muito nervosa A primeira vez Que eu trabalho Com essas pessoas grandes Assim, desse jeito E o meu projeto Ele tem muito a ver Com o que todos falaram aqui As nossas acadêmicas falaram A Gracie Meire A Beleia O Clério Porque realmente É sempre A minha preocupação Sempre foi Trazer para os meus alunos A consciência De como é importante O conhecer O conhecimento Da sua própria terra Sua identidade Que é um patrimônio material Que eles vão levar Para a vida toda Então eu sempre quis Criar Isso nos meus alunos Então eu criei O projeto de leitura O Café com Prosa A Ceranda Literária Em sala Contando histórias E isso me faz Repensar Todos esses conceitos Que nós Como professores Toda essa responsabilidade Que nós temos De fazer Com que nossas crianças Nossos jovens Se reconheçam Como identidade serrana Então nós temos Aí realmente Um motivo Um comprometimento Para que possamos Oportunizar esses jovens A ter realmente Uma visão De esperança Tão conturbada Hoje com essa pandemia Então a Cerra É um município Riquíssimo E que realmente Precisa do nosso Comprometimento Nós do PAN de Xistério Termos essa Essa visão De trazer Para a Serra Essa visão De apoio De conhecimento Realmente eles precisam Conhecer Para eles respeitarem Eles precisam Se conhecer E precisam saber Que estão fazendo Parte De toda essa Maravilhosa Serra Que é Nosso município Que tanto nos oportuniza Tanto tem Tantas maravilhas Tantas belezas Para que sejam Conhecidas Para que eles Possam fazer Parte Dessa identidade Serrana Então eu propus Sempre a minha vida Toda O amor A leitura E eu sempre Tentei trazer Para os meus alunos Essa conscientização Para que eles Se tornem Pessoas Mais críticas Mais cientes E sentirem Realmente fazendo Parte Leitores E conhecedores Das suas capacidades Porque a partir Do momento Que nós criamos Um aluno Cidadão Nós vamos transformar Nossa terra Eu acredito Sempre acreditei E por isso Sempre me comprometi A trazer A leitura Como um Grande fator De transformação Social Quando eu propus A serrana literária A minha maior emoção Foi saber Que alguns alunos Nunca tinham Tido vontade De ler E quando a gente Propôs esse trabalho Trazer A leitura Trazer Outros espaços Outros conhecimentos Para eles E como eles Se emocionaram Em muitas coisas Nossa eu nunca li Professor Nunca gostei de ler E a partir Do momento Que nós começamos A fazer a serrana literária Eu me descobri Eleitor Eu me descobri Transformador E ela se sentiu Realmente Pertencente E a partir do momento Que você sente Um pertencimento A sua terra Você passa a ter Respeito a ela Você passa a ter Criticidade Você vai atuar Muito mais Como um Eu cidadão Com esses sentimentos E pertencimentos Eu acho que a serra Mais do que nunca Precisa Desse pertencimento Dos seus alunos Dos seus educandos Principalmente Para que a gente Possa fazer uma serra Melhor para todos Para que o nosso futuro Seja baseado Seja posto Nas mãos Dessas pessoas Maravilhosas Que estão chegando aí Nós daqui a pouco Seremos apenas Pessoas que passaram Pela terra Mas eles estão aqui Depois da gente Se nós não transformarmos A vida desses alunos Esse meio social Pelo conhecimento Pela sabedoria Pelo incentivo Ao conhecimento O que será de nós? Um celular na mão Tirando fotos apenas Então nós temos que Realmente ter essa oportunidade E eu quero deixar Aqui o meu Grande abraço A toda a minha equipe De laranjeiras Que está aqui Mandando recado Eu fico muito feliz Porque eles sempre me apoiaram O meu pedagogo O meu pedagogo O meu coordenador A Tânia A Ana da noite O meu diretor Vinícius A Mayara Minha antiga diretora Então acho que isso tudo Me motivou Me fez Mais comprometida Com este Basamento De que trazer Para os nossos alunos Uma vida Muito mais Propensa ao conhecimento A saber quem ele é As suas capacidades Eu acho que isso É uma coisa muito importante Porque a partir do momento Que a gente Os torna mais cientes E côncios De suas responsabilidades Com a sua serra Com o seu município Saber, conhecer Conhecer essas maravilhas Todas que a Bereno Nos mostrou aí Tem aluno Que nunca quase saiu Do seu próprio bairro Então eu acho Que nós Como município Como magistério E como órgãos Conhecedores E instituições Temos que promover Fazer este movimento Para que eles possam Ter essa oportunidade Oportunidade de conhecer De sonhar De buscar Os seus ideais O que está faltando Para os alunos Hoje em dia Ter ideais Eles têm energia Eles têm vontade Mas eles ainda estão Muito perdidos Eles necessitam Né Desse incentivo nosso Nós temos mais experiência Para trazer Realmente Uma Uma questão mais Sócio Pessoal Então ele Ao se sentir Parte dessa sociedade Ele vai se sentir Capacitado Para fazer alguma coisa De bom Para o nosso bairro Para o nosso município Para a nossa cidade Então ele vai crescer Como cidadão Como cidadão Crítico Com a sua Cricidade Com Não deixe Com mais Consciente Sentimento De pertencimento Eu acho que isso É o mais importante Muitas vezes Quando a minha mãe Lia para mim Então a leitura Ela transforma a gente Quando ela lia para mim Eu me transportava Eu me fazia Pertenciente A outros lugares A outras culturas E eu acho que isso Quando eu trago Essa oportunidade Para eles Sentirem Em outros lugares E sentirem Heróis Em outros mundos Eu acho que eu abro Um leque Para eles Muito mais amplo De também fazer Não só da ficção A sua realidade Uma realidade Renovada E quando eu trouxe Também a questão Do café com prosa Eles terem contato Com pessoas de renome De grande renome Como Clério Como Teodori São coisas Que realmente Transformam E isso É importante É fazer Essa transformação Nós Como magistério Como professores Temos que assumir Essa responsabilidade De fazer O mundo deles Um pouco melhor Mais Próximo Ao que eles desejam O que eles desejam Eles têm que descobrir-se Cidadãos E cidadãs Para que eles possam Ser pessoas Realmente Que façam A melhorias No nosso município Então eu acredito Que o conhecimento É a grande ferramenta Que nós temos E a leitura Ela está Assim Muito próxima Da gente Muito próxima De fazer Essa transformação Trazer a criticidade Trazer Este empenho De mudar Mudar Esta realidade Que muitas vezes Não é muito bonita Para eles Então eu acho Que a partir do momento Que eles Comecem a ultrapassar Os limites Dessa Da própria Fronteiras Das próprias fronteiras Dos seus limites Impostos até Pela sociedade Eles vão se transformar Eles vão criar Uma vida Muito mais bonita E muito além Dos limites Que eles próprios Conhecem E assim Eu vou aumentar A possibilidade Dos seus potenciais E vamos descobrir Potenciais maravilhosos Como eu já vi Acontecendo São milagres Que é só a educação A leitura O comprometimento Da nossa equipe A equipe laranjeira É muito comprometida Eu agradeço Assim De coração Pelo todo apoio Que sempre me dedico Eu nem sei Se o meu pedagogo Conseguiu entrar Ele também Com nossos Todos os professores Da área Fazemos assim Esse trabalho De motivação Aos nossos alunos De descobrir Potenciais Descobrir Verdadeiras Feras Que vamos encarar Aí no nosso município Então eu quero muito Deixar meu abraço Agradecer Essa oportunidade De divulgar Todo esse trabalho Maravilhoso Que nós temos feito Que estamos buscando fazer E assim Esperar Que um mundo novo Se apresente Para os nossos alunos Nossos educandos A partir da leitura Esse patrimônio Imaterial Que só o conhecimento Pode acrescentar Em suas vidas E fico muito Muito feliz De estar aqui Muito agradecida Principalmente a Deus A todos os acadêmicos Que me deram Essa chance Da palavra E deixar assim Uma frase Para ele Se tiver algum Aqui falando Se tiver a oportunidade Do Hélito Não sei se ele conseguiu Ele estava com dificuldade De entrar Se o Fabiano Também conseguiu entrar Né E de falar Sobre Uma frase Né Que eu criei Que eu acredito Né Porque entre o sonho E a realidade O que te move É a coragem De acreditar E decidir Eu acho que é isso É parte da decisão Que nós transformamos Vamos aí Nosso querido Hélito Meu querido Pedagogo Está aí Muito obrigada Pela sua presença Se você puder Falar alguma coisa Sobre os projetos Também Que você desenvolve Com nossos colegas Também Em diária Que é uma coisa Muito linda Que acontece Na nossa escola Por favor Eu não sei Renato Se você puder Passar o microfone Para ele Eu não sei como faz Eu gostaria muito Aí o Hélito Esse aí É o nosso pedagogo Estamos te ouvindo Te ouvindo agora? Então Sim Muito obrigada Por toda a força Queria muito te agradecer Primeiro Pelo convite De participar Nesse dia Tão especial Com o aniversário De Serra Estou muito feliz Mesmo De ser como professor De ser como pedagogo Da Escola Laranjeiras De ter me convidado Para fazer essa participação Primeiro dizer Também estou muito honrado De participar Nesse momento Com pessoas tão grandes De Serra Estar aqui Compartilhando com vocês Esse momento Agradecer muito Por isso Maravilhoso Para quem não me conhece Eu sou da escola Da Alessandra Quem trabalha aqui É a MF Laranjeiras No bairro Laranjeiras Velha E o tema Leitura e transformação Transformação social São coisas Assim São dois temas Muito importantes Que a gente tem tentado Desenvolver o trabalho Bacana Em relação a isso Acredito que Transformar Já que a gente está Falando de leitura E transformação social Transformar Exige de nós Compreender Essa realidade social Que a gente está Que a gente está vivendo Que ser essa Que nós estamos Historicamente Culturamente Economicamente E a gente E a gente compreendendo A gente A gente organiza Possibilidades concretas De transformação E o esforço coletivo De todos Para a gente conseguir A internet está um pouco devagar Então a gente Organiza Essas possibilidades E depois Tem mais esse trabalho De organizar O esforço coletivo Mesmo De colocar As possibilidades Em ação A leitura A gente precisa Quando a gente Pensa em escola Nos projetos Que a gente tem feito De leitura É pensar na leitura Como um instrumento De formação Da consciência crítica Do cidadão crítico E transformador Como você já mencionou Então a gente precisa De leitura E de escrita Como instrumentos De expressão Do pensamento Da criação E expressão Do pensamento Então a gente tem Trabalhado os projetos Na nossa escola Partindo do Café com prosa Que você Brilhantemente Nos encanta Toda vez que você Coloca em ação Todo ano Então acho importante Para a gente Para a nossa escola Agora a gente Também precisa pensar Que essa questão Da leitura A escola tem Esse papel Importantíssimo Mas a gente também Precisa pensar Em políticas públicas No âmbito municipal A gente precisa De fomento A gente precisa De incentivos Ao surgimento De novos escritores A gente precisa De movimento De descentralização Das bibliotecas Também Que as bibliotecas Está falhando Obrigada Obrigada Os bairros Precisam de acesso Também Da questão Dos livros Acho que precisa Desse movimento Na escola A gente tem desenvolvido Tem o projeto Da Alessandra Que é o Café com Prosa A gente Que no ano passado A gente recebeu Clério e o Teodorico O Clério Borges E o Teodorico Boa Morte Que foi Maravilhoso Maravilhoso Trabalho previamente Com os alunos De maneira sistematizada Os textos A produção de crônicas A produção de poesia E aí A culminante Do projeto Do Café com Prosa É a presença De escritores Renomados A gente teve A honra De receber o Clério Alessandra Muito grande Muito grande Fizeram uma tarde Maravilhosa Sim Bolo Com carro Com chá Sim Sim Eles receberam Com muito carinho Todos eles Tá falhando a internet Coisas que acontecem Chá Tudo junto Professor O Edito Eu acho que nós estamos Com problemas A questão De som Mas de qualquer forma Eu gostaria de pedir Pedir ao senhor Que o senhor Concluísse Certo E desde já Já tá convidado A participar Da nossa próxima live A nossa próxima live Vai ser Dia 26 de dezembro 26 de dezembro Que é o dia do serrano É o dia do serrano É um sábado Vai ser no sábado Vai ser mais cedo Um pouquinho A partir das 16 horas O senhor já tá convidado Tá Já tá convidado Eu gostaria que o senhor concluísse Porque tá tendo um problema de som O som tá parando É parando E aí você conclui também Tá, Alexandre? Vê com ele se ele pode concluir Então, tá bom? Vê se ele consegue Obrigada Obrigada O Eric, tu conseguiu entrar? Eu acho que ele tá com dificuldade Ele tá com dificuldade E aí depois você conversa com ele E fala com ele Já leva o convite Pra nossa próxima live Que é dia 26 Que é o dia do serrano Nós vamos convidar Estamos convidando já Estamos abrindo a inscrição Se você tá nos assistindo agora Você quer mandar a sua mensagem Tem algum caso curioso Alguma coisa que você possa abordar Nesse dia do serrano, dia 26 Você tá convidado já, tá? Edilson vai falar Sobre os casos curiosos da serra Alessandra Termina, então Conclui a sua parte Tá jóia Tá bom? Jóia Eu quero deixar, assim O meu grande abraço A toda a equipe Laranjeiras aí Pelo apoio Gratidão aos meus alunos Quem estiver me assistindo Vocês sabem que mora no meu coração Que a gente tenha oportunidade Que a próxima semana A gente possa fazer Grandes coisas Porque eu sei que A partir do momento Que nós transformarmos A nossa realidade A partir do conhecimento A criticidade Do envolvimento E comprometimento De todos os setores Nós teremos realmente Uma serra cada vez mais maravilhosa E comemorando esses 464 Talvez muito mais agora 465 Com muito mais brilhantismo De todos nós Agradeço a todos os acadêmicos Agradeço ao Clério pelo convite Agradeço a todos os acadêmicos aqui Que brilhantemente Nos ensinaram muito Eu aprendi Nossa, muito mais Do que qualquer coisa E eu acho que Eu bebi muitas palavras Eu agradeço E que eu possa Assim Estar sempre comprometida Com meus sentimentos De transformar Toda a realidade Fazendo uma palestra É um rapaz É um rapaz O tatu E toca junto Com o Teodorico Tomou com o Teodorico É isso, né? Eu não estou lembrando o nome agora Também não É, também não Mas é isso aí Então foi uma parceria interessante Que nós fizemos lá Na escola de Alessandra Maravilhosa Maravilhosa Muito obrigada E queremos agradecer Então essa oportunidade De você ter Abrilhantado também O nosso ciclo de palestras Obrigada Em homenagem aos 464 anos Da Serra Ok, obrigado então a você Obrigada, obrigada Obrigada a todos Vamos prosseguir Prosseguir dizendo Que essa iniciativa É da nossa Academia Capixaba de Letras e Artes De Poetas Travadores É uma academia de letras Nós temos 50 acadêmicos 50 acadêmicos titulares Na verdade Quando nós instituímos A academia A gente ia fazer Uma academia Nos moldes tradicionais Igual quando nós fundamos Conjunto com o Nali Com o Carlos Norte A Academia de Letras e Artes Da Serra Aí a gente queria fazer Uma academia com 40 acadêmicos 40 acadêmicos Mas quando eu percebi Já tinha mais de 40 pessoas Pedindo para serem titulares Da nossa Academia Capixaba De Letras e Artes De Poetas Travadores Então nós fizemos com 50 50 E correspondente Nós temos já mais de 60 Inclusive a Dirlessi Aragão Adler Presidente da Sociedade de Cultura Latina Do Brasil Que estava conosco até agora Participando aqui no chat também E Dirlessi Receba um abraço aí No Maranhão Ela que é de São Luís No Maranhão Receba um abraço aí Capixaba Aí no Maranhão Tá bom Dirlessi Eu tô vendo aqui Botaram até uma mensagem Aplausos ao professor Leinaldo Falei É isso aí Leinaldo Nosso poeta lá de Guarapari Dalva Fradiche do Rio de Janeiro Tá bom Dalva? É um prazer tê-la conosco aqui participando Vamos prosseguir agora? Agora é a hora do professor Irineu Vamos ver se o Roberto Vasco Tá conseguindo Manter o contato Vamos ver se ele consegue entrar Roberto Vasco Tá conseguiu entrar Né Roberto? Então tá Agora é o professor Irineu Entendeu Roberto? Depois você Você entra com a sua palestra Tá ok? Então tá É isso aí Isso Tá bom Roberto Vasco Tá bom Professor Irineu É uma honra pra nós Termos você aqui Você que é presidente De uma associação Dos Guardiões do Queimado Uma associação Do qual eu me honro Fazer parte também Bem que eu estive na fundação Eu, a Suzy, o Rogério Martins Nós estivemos na fundação E depois Fomos colocados numa chapa também Com você É uma honra Nós temos você aqui Eu gostaria de Passar a palavra pra você Seu tema É sobre a revolta Dos negros escravos do queimado Eu coloquei esse tema inicial Professor Irineu Porque muita gente Que tá nos assistindo São de outros estados E não tem conhecimento Como é que foi essa revolta Do queimado E aí você tem Reflexões sobre o conto do vigário É isso aí que é interessante O conto do vigário Tá bom Então com vocês O professor Irineu O professor Irineu Fica à vontade Pra se apresentar Falar quem você é Se apresente Por favor E depois então E depois então Aí o professor Irineu Aborda o seu tema Que é justamente A revolta dos negros Escravos do queimado Reflexões sobre o conto do vigário Obrigado Obrigado professor Seja à vontade Eu que agradeço Meu presidente Clério Agradeço a oportunidade Boa noite a todos Boa noite a todas Acadêmicos Professores Reflexões maravilhosas Sobre a nossa serra Que comemora hoje Seus 464 anos É um prazer muito grande Estar aqui E é um prazer maior ainda Falar sobre um assunto Muito interessante Da nossa cultura Que é o conto do vigário O famoso conto do vigário Sobre Que é um aspecto Da história Da revolta do queimado Qual foi o papel desse vigário Afinal de contas Sempre predomina A crença popular Os ditados populares O que é falado E a história nos conta Sobre esse freio Que tem uma participação De incitação Na revolta do queimado Eu sou professor Irineu Cruzeiro Sou professor Da rede pública da serra Em duas cadeiras Estou muito feliz De ter muitos colegas Professores aqui Se dedicando A esses assuntos culturais Da serra Que é riquíssima A nossa cultura E hoje comemoramos Mais um ano Eu sou formado Em letras em inglês Pela UFES Literatura inglesa E portuguesa Sou especialista Em administração pública Sou pesquisador Do queimado Já há cinco anos Muito curioso E sou presidente Da associação cultural Guardiões do queimado É uma honra muito grande Minha gratidão Estar aqui Muito obrigado Pelo convite O quanto o vigário Diz o seguinte Que o vigário Havia prometido Para os escravos Que eles trabalhariam Em troca do trabalho deles Eles conseguiriam A liberdade Ele alegava Ser amigo Da rainha Da italiana E que ela Poderia interceder E ajudar Com que os escravos Que contribuíssem Com a construção Alcançassem a alforria Conforme todos sabem No final das contas Caíram no conto Do vigário Era só um conto Nunca conseguiram Suas cartas E no final das contas A maior parte Ainda foi Assassinado Pela polícia A minha intenção Hoje É fazer Uma análise Histórica Desse aspecto Da participação Do Frei Do Padre Beni Oi Deu um problemazinho Eu acho que cortou A ligação Do Irineu Não sei Como a Renata Renata Você está participando Tenta ver Acho que é a internet Mesmo dele Que caiu Sim Foi a internet Travou Mas a gente está Fazendo a transmissão Ainda A transmissão Não está funcionando Mas o link dele Que caiu Tá Tudo bem Então vamos ver Vai monitorando Para ver se volta O link dele E eu aproveito O gancho Então Para ver Está entrando A Berenice entrou Mas o link dele Eu acho que não Está indo Em condições Então tá Mas vamos falar Assim que ele retornar Tá Então tá O que a gente pode falar É o seguinte É O Não voltou ainda não Tá bom então Deixa eu continuar aqui falando Então A revolta dos negros escravos Do queimado Eu considero Um dos mais importantes Movimentos Da negritude capixaba Na verdade Os negros Que estavam ajudando Na construção Da igreja Da igreja De São José Lá na região Do queimado É uma região Próxima ali Do rio Santa Maria Da Vitória Onde o Frei Italiano Gregório Maria De Bene Construiu Uma igreja Na verdade Ele solicitando A ajuda Dos negros escravos Que trabalharam Nos dias de folga Nos domingos Nos feriados E nas noites De lua cheia Conseguiram erguer Um monumento A São José No distrito Do queimado O queimado Era um distrito Dos mais importantes Da região Do Espírito Santo Em 1850 Em 1850 O queimado Tinha 5 mil moradores Através Da Pesquisa Que foi feita Na época Realizada O censo O censo Da época Estabeleceu Que lá Tinha 5 mil moradores Então era um povoado As margens Próximo Do rio Santa Maria da Vitória Onde tinha o porto Do queimado Onde de Vitória Saiam sacas de café Nas embarcações Iam até o queimado Lá no queimado No queimado No porto do queimado Essas sacas de café Eram transferidas Para Através daquelas carretas De boa e tudo Eram levadas Então para a serra Para Nova Almeida E para o norte Do Espírito Santo Então ali O queimado Era muito importante Por ser um grande Entreposto Comercial De ter ali O local Onde justamente Chegavam Essas sacas De café E que saiam Também Saiam também O café Que era colhido Na região Do Monte Do Mestre Álvaro E na região Da serra toda Ele também Era embarcado ali Através de lanches E até o porto De Vitória O cais Do Smith Que era justamente O cais Onde eram exportadas As mercadorias Que vinham Da região Da serra Então isso é importante Do outro lado Do Rio Santa Maria Ficava o porto Lá das pedras Porto das pedras Que já levava As mercadorias Para Para a região Lá de Santo Isabel Região de Santa Leopoldina Região de Domingo Martins Aquela região Ali para cima Então o porto Do queimado De um lado Porto das pedras Do outro No Rio Santa Maria Da Vitória Então era justamente Por isso que o queimado Tem essa importância Histórica E ali O frei Gregório Italiano Frei Gregório Maria de Bene Achou interessante Possuir uma igreja Um monumento A São José E foi edificada Essa obra Então ele prometeu Realmente Ele por ser amigo Da princesa Da princesa Da princesa Do Brasil Ele falou Para os negros Se vocês me ajudarem Aqui Eu vou dar Alforria Para vocês Vou batalhar Vou buscar Alforria Junto à princesa Minha amiga E tudo mais Aí o Irene Ele está falando Ele diz Então fica com você Eu estava só Aproveitando o gancho Contando um pouco Da história Que o negro Usou os escravos Para a construção Da igreja Agora com você Prossiga aí Com o conto do vigário Porque isso aí É uma versão interessante Também Que se conta Da história Da revolta Dos negros Escravos Do queimado Não é isso? Pois não Irineu Com a palavra Pode usar a palavra Então conforme eu ia dizendo Nós temos dois documentos Muito importantes Um desses documentos É uma carta Que o padre escreve Para o presidente Da província Reclamando Da inveja Do clero E de outros Sobre o projeto dele E no outro documento É um juramento Esse documento Já é Depois da revolta É um dos poucos Registros Que nós temos Onde ele Se defende Nós teremos o seguinte No documento Do juramento O padre Gregório José Maria de Bene Primeiro ele jura Não ter participado Em nada Ele acusa Que está sendo Vítima De uma denúncia Maliciosa Que Ele acusa Os negros De terem levantado Essa acusação Diante das autoridades Porque Temos a regiça Diz isso Que no mês de abril De 49 Houve o interrogatório Dos negros Participantes Da revolta E pelo visto Os negros Comprometeram O vigário De alguma forma Tanto que ele foi chamado Para depoimento Então nesse documento Ele afirma Que a denúncia Foi maliciosa Injusta Que ele nunca Foi causa Nunca aconselhou A revolta Que ele inclusive Chama de motim Ele chama Elisiário O chefe Da revolta Ele chama De ímpio E alega Que tem como Testemunhas O sacristão E mais dois Senhores Que estavam Acompanhando ele Na sacristia E que ele Falou para Elisiário Que deveriam Voltar para a fazenda Parar com aquela Confusão Etc A questão Da porta Da igreja Também Na carta Ele esclarece Por que ele não Fechou a porta Parece que ele foi Aconselhado A não Mostrar um ato De covardia Que estava com medo Etc E tal Por isso que ele Preferiu manter A porta aberta E permitiu O acesso Aos escravos No final Da celebração Afonso Cláudio Por outro lado Menciona Detalhes Do envolvimento Do freio Afonso Cláudio Aponta Os sermões Do freio A irmandade De São Benedito E o próprio trabalho E a própria questão De na Itália Não ser Bem aceita A questão Da escravidão Outra escritora Estela Novaes Ela também Menciona Esse envolvimento Do freio Na crença popular Nós mais do que Acreditamos Sobre a culpa Do freio Através Dos seus sermões Etc Mas nós sabemos Também Que o movimento De libertação Dos escravos Ele começou A partir do momento Que a própria escravidão Começou Entendeu Então Seria muito injusto Com os escravos Com os escravizados A gente dizer Que eles não teriam Mente suficiente Para se organizarem E buscarem A liberdade A carta do Frei Bene É uma carta De 12 de maio De 1847 Nessa carta Ele está explicando O não envolvimento Ele começa a falar Como que ele chegou Ao queimado E depois ele repara Que com grande pesar Ele viu Ele estava de passagem Do sítio da pera Perto do queimado Ele ainda especifica isso E aí de passagem Ele via Que era um lugar Que estava Precisando Da religião Ele chama Ele diz inclusive O conforto Da religião Para a maior parte Dos fiéis Então Passando por ali Ele resolveu Construir um templo Ele afirma isso Já que um local Tinha 5 mil almas Etc E tal 5 mil almas Em meio a uma população Que ele diz Que viviam Na máxima ignorância E na ação Ele indica ócio Ele fala De muitos homicídios Cometidos Roubos continuados Sabe Frequentes casos De embriaguez E todos os vícios Mais abomináveis Então agora Que o Freire está de saída Ele coloca o lugar Como assim O terror Ele fala Que dois anos Depois Nessa mesma carta Ele fala Que dois anos Depois De chegado Ao queimado Essa população Já melhorou Na questão De comportamento Entendeu Ou seja O trabalho Que ele fez Já surte Algum efeito E Ele justifica A falta Da religião Mas ao mesmo tempo Ele se propõe A fazer um grande Templo Ele mesmo Chama de um Templo Majestoso Ou seja Isso na época Foi invejado Pelo resto Do clero E sim Padre Beni Pode ter sofrido Pressões Porque na época Por exemplo A paróquia central Dessa região Era na serra Queimado Com uma grande Igreja Desenvolvido Comercialmente Desenvolvido Religiosamente Ele teria Tudo Para assumir O comando Da região A gente quer Também Considerar Que no final Das contas O padre Foi expulso Documentos Declaram Que ele foi expulso É claro Que ele ficou Com muito medo Porque Poucos anos Antes Eles já deviam Ter ouvido Falar da experiência Que teve O Frei Caneca Lá no Nordeste Quando se uniu Politicamente Com rebeldes E buscava mudanças Para a república Então ele viu O final De Frei Caneca Que foi Fuzilamento Isso porque Ninguém quis Enforcá-lo Também Mas já Numa outra carta O outro documento Ele já é De 47 Dois anos Antes da revolta E dois anos Antes da revolta O Frei Já Criticava Tem um trecho aqui Que eu vou mencionar Para vocês Que ele acusa Que apesar De tantos inimigos E tantas tramas Ele nunca parou Com a obra E ele diz No mesmo tempo Não devo silenciar Que o inimigo Do gênero humano Prevendo que esse templo De ser como a A arca do patriarca Noé Olha só O padre está comparando O templo A arca de Noé Com outro seguro De salvação Que devia arrancar Das suas garras Tantas almas Resgatadas E com o preciosíssimo Sangue de Deus E como é a mais soberba E vejosa criatura Os inimigos de Deus Fazem todos os esforços Inimagináveis Para estorvar Abater E destruir Esse trabalho E no final Ele encerra dizendo Que Posso declarar Sem a mais pequena paixão Ou alteração Sobre a natureza Qualidade E estado Do admirável Templo E do grandíssimo Prodígio Do patriarca São José Que pasma Toda a província Pela rapidez Admirável E o breve espaço Com que levantou-se E toda honra E glória Seja por todos os séculos Ele acrescenta Então Nós vimos Que o padre Realmente sofreu Algumas percepções Exatamente Pelo papel E pelo tamanho Que a obra dele Estava adquirindo Principalmente Na região da paróquia A região do queimado Pertencia à Vitória A capital da província Portanto Todo o trabalho Realizado Teria Uma visão maior E assim Ele assumiria Dentro do clero Um protagonismo Melhor De luta Tem os dois lados Que a gente avalia No final das contas O Frei Não era tão culpado Temos outro fator Que os escravizados Eram pessoas inteligentes Sim Que já estavam tramando A grande revolta Desde 1822 Quando Estela Novaes Menciona Que houve uma tentativa Temos esse registro histórico E por outro lado Nós temos A cultura popular Que é a mais importante Que é a mais gostosa Onde a gente coloca Assim O conto do vigário Foi culpa dele Os escravos acreditaram Totalmente E ele falhou Considera-se aí Um pouco também Da questão Da culpabilidade Que pode ser atribuída A igreja católica No período Da escravidão No Brasil Mas E aí De repente O Frei Foi escolhido Como bode expiatório Para poder pagar Por isso Então Fica essa reflexão E esse contraste Dos que defendem O Frei Acham que ele não Teve nada a ver Que ele apenas Quis construir Um templo E provavelmente Tenha sido Só vítima De um pouco De vaidade Ou realmente O Frei Colocou os escravos Escarvizados Para trabalharem Para ele Fazer um serviço E descaradamente Mentiu Para eles Aplicando assim O grande golpe Conhecido como O golpe do vigário É isso daí Meu presidente Muito obrigado A atenção de todos Nós que agradecemos Professor Irineu Pela sua participação Muito importante Abordarmos Esse aspecto Da revolta Dos negros Escravos Do distrito Queimado É uma pena Que poucas pessoas No Brasil Conheçam A história Tão brilhante Desses negros Que lutaram Em favor Da liberdade Como Elisiário Chico Prego João da Vilva Monteiro Esses grandes nomes Dessa grande revolta Dos negros Escravos Do distrito Queimado Nós sabemos Que o movimento O movimento Que se faz Hoje Dos guardiões Do queimado É muito importante Para a preservação Da documentação Como é que anda Isso? Eu estou sabendo Que vocês Inclusive estão Guardando Já colheram Vários documentos Como é que está Essa parte Da documentação Fala rapidinho Sobre esse assunto Esse trabalho E o professor Ou é não? Nós já mandamos A documentação Do cartório O cartório Fez algumas Solicitações Que nós Já cumprimos E já demos Entrada de volta Então a qualquer momento A gente já Estará com o registro pronto Poderemos Do CNPJ Eu entendi Não, estou entendendo Professor Eu não estou me referindo A essa documentação Da associação Não Estou me referindo Aquele trabalho De pesquisa De documentação Antiga Sobre os negros Sobre A documentação Toda Referente Como é que anda Esse processo Os guardiões do queimado Estão envolvidos O queimado O sedoc O centro de documentação Do queimado Ele foi uma ideia Que já veio Desde a criação Dos guardiões A ideia de Ter um local Para reunir Toda a documentação É concernente A Distrito do queimado E a história Da freguesia O máximo possível E daqui a pouco Eu vou colocar O link Para quem quiser Consultar É aberto ao público É aberto A contribuição E todos os documentos Que nós podemos Colocar ali Estão ali Disponíveis Para pesquisadores E curiosos Em geral Muito bem Professor Eu fico muito agradecido Quero só registrar Aqui Também Que é muito importante Nesse momento A gente falar De algumas pessoas Que lutaram A favor Desse trabalho Todo Inclusive O meu amigo Aurélio Carros Marques de Moura Eu quero Dar um depoimento Aqui Rapidinho Dizer que Em 1989 Eu estava Tive a honra De pertencer Ao Conselho Estadual De Cultura O Conselho Estadual De Cultura E eu estava Numa das reuniões Quando chega Aurélio E fala Clário Bosch Nós temos que Urgentemente Fazermos o tombamento Do queimado Então foi passado Para ele Naquele momento Todos os procedimentos Necessários O memorial Descritivo Que precisava Ser feito A colocação De fotografias E tudo E tudo isso Ele fez E nós conseguimos Aprovar O tombamento A nível estadual Do queimado Então foi um trabalho Que a gente tem que destacar A participação Do Aurélio Carros Marques de Moura As vezes Muita gente Questiona Por que Que quando O Jornal Nacional Entrevista alguém Para falar Do queimado Por que Que o primeiro Que aparece É Aurélio Porque justamente Ele foi sempre Um batalhador Do queimado E é uma figura Que a gente tem Que destacar também Entendeu É isso aí Agradeço a você Sua conclusão final Pode concluir então O que você quiser Sua mensagem final Que é um guerreiro Em defesa Da história negra No Brasil Em defesa De melhorias sociais E da cultura Da serra Nós temos O Teodorico Também Uma pessoa fantástica Que colabora muito Com os trabalhos Artísticos Tem o seu trabalho Meu presidente Você trabalha Para caramba Você bate O escanteio E cabeceia a bola Pelo amor de Deus Muita energia Que contribui Muito para a nossa cultura Eu quero te agradecer Muito Clério Sabe A serra Está de aniversário Você escreveu A história da serra Colocou ela Em livro E isso é assim É o único livro Que tem Hoje Sobre a história da serra Diretamente Então isso se torna Um pioneiro Na história da serra E principalmente Na nossa cultura Grande abraço Para você Precisando Disponha Tá bom Tá bom Obrigado então Obrigado Elineu Obrigado meu amigo Obrigado aí Por você participar Com a gente Realmente Efetivamente O autor Dessa frase Que você falou Aquele que corre Cabeceia Chuta Chuta o corre Cabeceia É Edil Celestino Ferreira Ele está conosco Está acompanhando aí Edil Celestino Sempre fala isso Sempre fala isso Na verdade Oi Pois não Pois não Elineu Eu tenho que lembrar Do inventário Além do IFES Tem o IFAM Também que está junto Exatamente Exatamente Me ajuda aí Bem-vindice Exatamente O IFAM Está participando Diretamente Né Tanto da Atenção do processo Quanto depois Eles vão registrar Pois é Excelente Tomara que a gente Consiga Com certeza Vamos conseguir Assim Tá bom Então Só para Para dar Registro Eu quero dizer Que isso Que o Irineu Colocou É interessante Porque em 1979 Em 1979 Eu casei Com o Dona Zanardi Lá em Vila Velha E a primeira providência Foi na semana seguinte Eu me transferi Para morar Aqui em Eurico Salles E aqui Eu comecei A participar Das atividades Aqui do Município da Serra E percebi Que não tinha Um livro Que contava A história Da Serra O único livro Que contava A história Da Serra Era um livro Feito de memória Pelo doutor Nali Da encarnação Miranda Ex-prefeito Da Serra Por duas vezes Então ele contava A história Mas como memorialista Sem ter aquele trabalho De pesquisar Procurar Se aprofundar E a Serra Também não tinha Uma academia De letras E artes Então as duas providências Que eu me coloquei À frente Para fazer Foi justamente isso Fazer um livro Sobre a Serra Passei cinco anos Pesquisando Fui pesquisar Em São Paulo No Rio de Janeiro Para localizar As cartas Dos jesuítas Que naquela época Não tinha facilidade Da internet Que nós temos hoje Hoje a gente consegue O documento Tudo pela internet Naquela época Não tinha E descobrimos também Que não tinha Academia de Letras A gente se articulou Através do Clube Dos Louvadores Capixaba Conseguimos reunir Os escritores E fundamos A nossa Academia De Letras E Arte da Serra Em 1993 Que eu tive a honra De ser o primeiro Presidente Fundador Da academia Então é isso Que é importante Estacar também Nesse momento Que a gente fala Sobre a história Da Serra Bom, vamos prosseguir? Vamos prosseguir, pessoal? Agora nós temos O nosso último palestrante Que é o João Roberto Vasco Gonçalves Nosso secretário-geral Da academia Hoje Hoje ele está Como presidente Interino Da nossa academia Porque eu entrei De licença A minha licença Deve vencer agora Pelo dia 16 Eu acho Se não me engano Então ele continua Como nosso presidente Da academia Interino E está participando Com muita Tem um concurso De poesia Que ele pode até falar Também Um concurso de poesia Para conclamar Todo mundo Para escrever poesia Ele vai falar Sobre o tema Da poesia Tem um concurso De trova também E a entrega Dos prêmios Será dia 29 de janeiro Com a graça de Deus Sem a pandemia Mas esperamos E o Roberto Vasco Então Vai nos falar Agora Sobre o tema Que ele se propôs Aqui a dizer Que é sobre Preservação Dos bens Culturais Dos bens culturais Aqui no nosso Município da Serra Então eu vou conceder A palavra ao Roberto Vasco Não sei se ele Quer falar Se apresenta Roberto Vasco E aí você Começa então A falar Sobre 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 O seu tema O seu tema Especificamente Que é o tema Referente Justamente A essa Preservação Da documentação Não é isso? Você tem o tema Aí direitinho O tema está aqui Deixa eu só falar Preservação 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 De bens culturais A serra Achei aqui Pois não Roberto Qual a palavra? Pode usar a palavra A vontade Então Bom dia Para todo mundo Eu sou Roberto Vasco E eu preparei Um material Em tela Para o e-ponte Mas para apresentar No sistema Que eu estava Com O meu mood Aqui Que depende Da linha telefone Que eu trouxe Teus prédios Na última hora E eu Por precaução Também Que Já estava Calejado Com isso Que toda vez Que eu ia dar Uma palestra Em algum lugar Falhar No computador Faltava energia Não sei o que Aí eu Resolvi fazer O que eu faço Hoje Copiar As palestras Todas Para chegar Uma hora Se falhar Tudo Eu tenho O que falar Então está aí Hoje Nós estamos Comemorando 8 de Dezembro É o dia De Nossa Senhora Conceição Que é A padroeira Da igreja Matriz da Serra 464 anos De fundação Da Serra O índio Maracajá E o padre Brasolores E alguns Portugueses E índios Da época Fundaram a cidade Essa coisa Está no livro Da Serra E eu não vou Me estender Muito com isso Porque o Clare Boa já deve Ter falado No livro De História Da Serra O meu tema Aqui é Importância Da preservação Histórica Do município Se isso vale Para a Serra E para qualquer Outro município Nós precisamos Fazer A preservação Histórica Para evitar A perda De identidade Esse é um Grande problema Uma coisa Que talvez Pouca gente Sabe É que Tudo isso Está escrito Na nossa Constituição O artigo 216 Da Constituição Federal E falando Sobre patrimônio Ela diz Configura Esse patrimônio As formas De expressão Os modos De criar As criações Científicas Artísticas Tecnológicas As obras As obras Objetos Documentos Identificações E demais Espaços Destinados A manifestação Artística E culturais Além dos conjuntos Urbanos Sítios Históricos Paisagísticos Artísticos Arquitetônicos Paleontológicos Ecológicos E científicos Isso aí É definido Pelo artigo 216 Da Constituição Então A serra Hoje Quatro centenários Manifesta A sua história Arquitetura Dos seus Casarinhos Que ainda Alguns Ainda estão Preservados A literatura Dos escritores Serrantes Que nós temos Vários Nas tradições Mantidas Por seu povo Nas festas Típicas Na música Folclore Religiosidade Na preservação Dos monumentos Históricos E da sua culinária Também Então Aqui agora Eu vou repetir Uma frase Inclusive Do nosso Historiador Playboy O povo Tem direito A sua história Então É exatamente isso Nós temos que Para cultivar A história Nós temos que Ter que ver O nosso patrimônio Conforme estabelece A Constituição O artigo 116 Eu tenho aqui Eu fiz um esquema Aqui eu não sei Se dá Se dá pra ver É Onde É A perda Da identidade Cultural Eu atribuí Em duas causas Ao fluxo migratório De fora pra dentro E de dentro Pra fora Ou seja Aquela cultura De fora Que vem Pelos trabalhadores O cara que vem Trabalhar aqui Pelos imigrantes E por todo mundo Que chegou aqui Eles trazem Sua própria cultura E os fluxos migratórios De dentro Pra fora É o pessoal Nosso Que sai daqui Pra outros lugares E leva a nossa cultura Do lugar deles É inserida A cultura Estranha Que não é Original Do lugar Então Essa Perda De identidade Ela é Uma degradação Histórica Outra Tem a coisa Muito importante Hoje Que nós não tínhamos Antigamente Hoje nós temos Por causa do Eles chamam Do chefinho De bolsa Aqui O celular Esse pessoal E A literatura Espanhola Que o professor Esteve Passou Ele chama De Chefe De bolsito O chefinho De bolso É o celular Comanda a vida Da gente Hoje Então nós temos Aqui Isso aí O que é isso? É a agressividade Atual Hoje Um dos Principais Fatores Que influenciam A degradação Cultural É a agressividade Dos meios De comunicação No celular Você recebe Música Você recebe Tudo quanto é Coisa que vem de fora Inclusive Que muita gente Não se atém São as propagandas Que Elas criam A necessidade De consumo De certos produtos Para poder vender Então Muitos Daqueles Produtos Ali É totalmente Fora Da nossa Cultura Local Está sendo Devagarzinho Nós estamos recebendo E nos alimentando Por osmose Está entrando Pelos poros Todos Todo aquele material Então Outra coisa A velocidade Dos meios De transporte A telecomunicação Disponível Na mão Como falei No celular Os meios De comunicação De massa Televisão Aquele coragem Comercial Que ninguém Nota Ele está Trazendo Outras Culturas Degradante Corrosiva Tentando Globalizar E implantar O consumismo Necessário Para absorver Os seus produtos Atípicos Da região Então Tudo isso Combina Com a tela De identidade Cultural Que é cada vez Difícil E está mais difícil De resgatar Se pensarmos Que não faz parte Da nossa Rede escolar O ensino Da geografia E história Do município Muitas vezes Nós vamos para a escola Aprendendo história E geografia Geral E não aprendemos A do nosso município É uma coisa Que nós temos Que olhar Para o carinho Isso é isso Bom Para preservar É necessário Conhecer Ninguém ama Aquilo que não conhece Então para você Amar sua história E a geografia Do seu município Você tem que conhecer Então Eu fiz um Outro esquema Aqui Que a pessoa Tem aqui Conhecimento Valores culturais As pessoas Como estou aqui falando As pessoas Não conhecem Os seus valores Planejamento Métodos E métodos Ou seja Para eu fazer Um planejamento Para dar atenção A solução Desses problemas Eu preciso Estabelecer Metas A ser Alcançadas E ter Métodos De trabalho Para eu conseguir Chegar Aquele objetivo Organização Nos organizarmos Em equipes E determinar As tarefas De cada equipe E finalmente O engajamento O povo E o governo Não adianta Se o povo Querer Todo mundo Falar E não acontecer Não adianta O governo Também fazer Os programas Se ele não tiver A participação Em uma ciência Popular Então Nós temos Que ter Esse engajamento Bom Outra coisa Falando Da formação Étnica Do município Isso é um outro Fator importante Para a nossa História A serra Que hoje Está fazendo 464 anos De fundação Ela teve Várias Itens Na formação Dela Por exemplo Eu tenho Os imigrantes Estrangeiros Os imigrantes Estrangeiros Vieram De várias partes Itália Alemanha Polônia Pomerânia Em vários lugares E daqui Eles foram Indo para o interior Temos os imigrantes De outros estados Também Quer dizer Muita gente Que veio Trabalhar Que veio Fazer Ou na indústria Ou na agricultura Ou na comércia Vem trabalhar E vem de fora Então Acabou se integrando Ao povo daqui Então É outra formação Os índios Que eram Os primeiros Que Durante A fundação Os escravos Como o professor Edmil falou Que lá Na região Do que Mato Tinha grandes Fazendas Ali era um porto De chegar e saída De material E tudo que tinha A respeito Da colonização Do interior Veio para aquele Porto de queimado E no fim das contas Nós temos uns heróis Esses heróis É o povo Em geral Nobres Predeus Abastados Pobres Cudos E cú Todo mundo Tudo isso aí Juntando esse pessoal Todo Nós formamos o povo As raízes Do povo E isso é dinâmico Está em Constante Formação E Chegando mais gente E saindo mais gente A preservação A importância Da preservação Ética Em relação A um Contexto Histórico A época Conjuntura Econômica A situação Política Nacional Internacional As expectativas Do governo Com seus planejamentos As causas E efeitos De cada movimento Migratório Então tudo isso aí A gente precisa Se juntar Nisso aí Pode ser Um fator Construtivo Mas tem sua grande Impacto degradante Também Nós temos que dar atenção A isso aí Para conseguir fazer A preservação Do nosso município Bom Além Daquelas Da cultura Da dança Do congo Da música Da culinária Das artes De uma maneira geral Nós temos aqui também O nosso município Que cuidar Do nosso patrimônio Arquitetônico E o natural Então eu Entre os muitos Aqui Eu selecionei Alguns Porque evidentemente Não dá tempo Para falar tudo Por exemplo A igreja da serra Que é Uma Desde a Da colonização Eu tenho Aqui O meia se obra Lá no fundo Eu tenho Essas Essas duas Preciosidades Aí o pessoal Falou assim Ah mas ninguém Vai tirar A igreja do lugar Aí eu pergunto Para vocês Alguém de vocês Conhece a igreja São Tiago Ninguém conhece Porque não existe mais Hoje é onde É o palácio Do governo Foi a primeira Igreja Com o colégio Então quer dizer A gente precisa ter cuidado Dizer Ah ninguém Vai tirar Não vai tirar Mas pode Além de tirar Pode alterar O que tem também A igreja Chega Essa alteração Já discutiu Com muita gente Isso aí Bom Outra coisa O mestre Alvaro O mestre Alvaro É um morro Né Que é um ícone Do município Da serra Ninguém consegue Lembrar da serra Sem lembrar Do morro O mestre Alvaro Por quê? Porque ele Vila fora Um formato Serrelhado E lembra uma serra De madeira Daquela antiga Do pião Então O Essa A primeira referência Que nós temos Do mestre Alvaro Foi a navegação Porque o cara Que viaja Lá fora Ele vem Pela topografia Os que viajam Pela costa Né Ele vem Pela topografia Pelos morros Pelo formato Dos morros Dos cabos Essas coisas Então ele É importante Para a navegação Para os índios Também Porque eles se orientavam Pelos Acidentes geográficos Aí alguém Me pergunta Bom Mas o morro Desse aí Não precisa De mexer Com nada Porque ninguém Vai tirar o morro Do lugar Aí eu falei Olha Vocês conhecem No Rio de Janeiro O morro do castelo Ninguém conhece Porque esse morro Foi desmastado Em 1922 Eles Desbastaram Completamente O morro Você vai lá Hoje tem A esplanada Do castelo É o centro Da cidade Tem um monte De prédio construído Então a gente Tem que pensar Ah vai fazer Não Vai acontecer Um dia E outra coisa Hoje o pessoal Tem aquela coisa Aquela fome Tendo granito Né Se a gente Deixar E ninguém Correr atrás Tem que descobrir Que tem granito Ali Logo logo Aquilo ali Vai No chão E vai Arrancar Para vender Para fora Então Tudo isso aí A gente fala Ah mas Não vai acontecer Acontece Tem outra coisa Muito importante Que eu acho que Pouca gente sabe No entorno No entorno Do morro Mestre Álvaro Tem sítios Arqueológicos Que já foram Estudados E continuam Estudos Pela UFES E Nós fizemos Um trabalho Recente Sobre isso O Clérico Me chamou Para fazer Uma visita Técnica Do livro Que ele estava Escrevendo Chamou o professor Celso Perot E a gente Rodou Aquela Região Todinha No entorno Ali Imediatamente Eu verifiquei Que aquela Região Está totalmente Impactada Pelo avanço Da Não só Da área Urbana Como Nós temos Lixo industrial Temos lixo Comercial De resto De incorporadora Temos lixo Doméstico Aquilo Descaracterizando Completamente Está poluindo E está Modificando O que Todo mundo Tem ali É um patrimônio Nós não Podemos deixar Passar A gente Tem que Proteger Isso aí Porque o Sítio Daquele ali Impactado Ele vai Te causar Problemas Até para Pertigo É outra Coisa Que nós Temos aqui A capela De São João Batista Em Carapina E acho que Pouca gente Conhece também Essa aí Já é uma Obra De De Reconstrução Tem até O Clérico Tem participação De isso aí Aquele terreno Foi uma fazenda A primeira fazenda De legume Dos jesuítas É aqui em São João Em Carapina E Nós temos Foi o primeiro lugar Onde acertou A família Do Araribóia Né Depois do Araribóia Voltou para o Rio Na guerra Para os francês E Vitorioso De guerra Ele ganhou A Cismaria De São Lourenço Lá E fez o bar De São Lourenço Que hoje É Niterói E nós Fomos lá também Ver isso aí Né Se quiser Nós temos Outra coisa Aqui Que é o Casarão De Carafina Não sei se Se as pessoas Conhecem Esse Casarão É Esse casarão É uma coisa Interessante Olha Não existe Um só Metro Quadrado Que não tenha Buraco A todos Buracados Do começo Ao fim O vandalismo Histórico É tão grande Que aquele Prejuízo Que o cara Dá Ao Ter aquele Sonho De enriquecer Da noite Para o dia E O sonho Do tesouro Enterrado Ele dá Um prejuízo Muito maior Do que Aquilo que ele Poderia Conseguir Ganhar Então Aquilo ali Olha Está escavado O chão Lá de fora O de dentro As paredes As ligas Tudo que você pensar Ali está escavado É uma coisa Que precisa Ser tomado E precisa Ser tratado Porque aqui Está abandonado Até hoje Na precisão De Correr atrás De sair também Outra coisa Interessante É a igreja Do temado Que o professor Erineu Falou ali E Quem colar Hoje Vai ver Que já Foi feita A obra De proteção E não está Reconstruído Porque não pode Reconstruir Porque aquilo ali É um imóvel Histórico Tombado Pelo patrimônio Histórico E ninguém Pode alterar Nada Do que está ali Então eles Fizeram Uma armação Uma obra De reforço Tá E Essa Armação Aqui Ela sustenta O que sobrou Da obra Agora eles Deram Trato Melhoraram Fazer turismo Assaltar a estrada E Facilitar o turismo Mas é uma ou outra Coisa que nós precisamos Ter em mente De conservar Outra coisa interessante Que é uma das Mais antigas No estado A igreja de Nova Almeida Junto com a igreja De Axietas Foi as duas Que serviram De grandes Colégios Para aprendizado De tupi E do latim Então Ela O de Nova Almeida Inclusive O livro do Tom De Nova Almeida Ele está acessível Na internet Inclusive Vocês podem Consultar A história De Nova Almeida Está melhor Representada Inclusive Que é a de Axieta Que tem muito Documento Subido Mas O que nós temos Que caracteriza A igreja De Nova Almeida É que ela tem O altar É morto É um retábulo De madeira De lei E tem um retrato Pintado Pelo Frei Belchior Paulo Em 1598 É um dos mais Antigos Que nós temos No Brasil É uma coisa Que já foi mexida O patrimônio História já mexeu Mas nós precisamos De continuar E preservando Porque Quem não O povo Que não tem história Ele não existe É isso Que nós precisamos De saber Então Só para finalizar A minha fala aqui O cara tinha falado No concurso Poesia O concurso De poesia Nosso Foi Prorrogado Até dia 20 De dezembro Para receber O material Para o concurso E nós já temos Eu acho 137 Por aí Obras E Poesias Entre tudo Trovas e poesia Do Espírito Santo E do Brasil Todo Então nós temos É claro Que nós dividimos Em quatro partes Trova Espírito Santo Trova Brasil Poesia Espírito Santo Poesia Brasil Isso porque é o seguinte Lá fora Tem gente Que tem 50 anos de trova Então se eu voltar Para competir Com o nosso pessoal Que tem a meia dúzia De gato em gato Que sabe O resto Está engatinhando A gente vai perder Feio Então Para dar oportunidade A todo mundo Incentivar A produção Da trova E da poesia Nós dividimos Em quatro partes Trova Espírito Santo Trova Nacional Poesia Espírito Santo Poesia Nacional Nós estamos falando assim Mas a trova Também é uma poesia Então A gente fala Para diferenciar A trova E as outras poesias Na verdade E nós estamos abertos Como eu disse Até o dia 20 De dezembro Depois do dia 20 Não vou recolher E eu vou ter que mandar Porque quem vai julgar Obviamente não sou eu Só estou controlando Os e-mails Vou mandar Para a equipe Julgadora Que já está definida E eles têm um prazo Para fazer o julgamento E montar a sabena E mandar para mim De volta Para eu fazer A correspondência Dos nomes Para o seu nome Porque naquela O material Que a pessoa manda As trovas E das outras poesias Elas são Foram identificadas Apenas com o pseudônimo Para garantir A lesura do processo Então o que acontece Quando os avaliadores Foram avaliar Eles vão avaliar Pelo pseudônimo Eles não sabem O nome da pessoa Que mandou Quando ele mandar O resultado para mim É que eu vou casar O nome real Com o nome O pseudônimo E aí a gente vai montar A tabela De classificação final Para falar Quem são os primeiros Colocados Porque nós temos Premiação E o primeiro Segundo e terceiro lugar De cada categoria Tem troféu Os dois seguintes Tem medalhas E do sexto ao décimo Diplomação Diploma Então Nós estamos Nessa expectativa De terminar E se a pandemia Não se estender mais Nós vamos fazer A entrega dos prêmios Num evento Em 29 de janeiro Agora Se lá na frente Chegar em 29 de janeiro A pandemia piorar Aí não tem jeito A gente vai ter que Redefinir a data Mas por enquanto É isso Eu agradeço A todo mundo A paciência E boa noite Para todo mundo E espero Contar com vocês Durante o próximo evento Tem É só falando O tema O tema O tema Para a trova E o tema Para a poesia E para onde Mando E-mail também Ah sim É O tema Para a trova É recanto Para a poesia É felicidade E Quem não Conseguir mandar Porque É A Cláudio CTC É Concurso É Concurso e poesia Cláudio CTC Arroba Otmeio .com Não Gmail .com Desculpa Lá é Gmail Mas pode mandar Para o meu Também Roberto Vasco Arroba Otmeio .com Porque as vezes a pessoa tem dificuldade lá Manda para mim E muitas vezes eu tenho até que Que está conchambrando aqui Porque o cara Deixa de mandar Alguma coisa Bota o pseudônimo junto Ou não bota nada E aí a gente fica vendido aqui Tem que estar Adivinhando e montando as coisas Entrando em contato com a pessoa Depois Até Ajustar isso aí Para poder conseguir fazer Mas nós estamos fazendo E Eu acho que Está Nós estamos a bom caminho E Vai Apesar de De Temer na gente De Menos Participante De quando era No Correio Nós ainda Temos uma 137 Eu acho Por aí E eu espero que isso aí Seja o suficiente Para a gente fazer Uma Uma brilhante festa De entrega Do 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 Troféu E Verdade Ok Mais alguma dúvida Ok Então 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 Poesia O tema é O tema de poesia Qual é Poesia é Felicidade Felicidade Então Vamos incentivar Todo mundo A fazer Poesias Façam poesias Manda para o Roberto Vasco Lá Coloca o nome Endereço Pseudônimo Ele dá um jeito De separar Porque a comissão Divulgadora São outras pessoas Inclusive pessoas De outra cidade Tem pessoal De Vila Velha De outras cidades Então É Tem uma felicidade Não é isso E a trova Qual é o tema É recanto 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 Tá bom então Roberto Vasco Obrigado pela palestra A palestra Foi muito importante Tem participante De oito anos Até de noventa anos Isso Muito bem Vamos ver se agora Divulgado aqui Pelo Youtube Como nós estamos Divulgando pelo Youtube Se agora Chega Para mais cidades Mais lugares Nós temos aí Várias pessoas aí Pessoal de São Luís Está participando aqui Pessoal Ardice Lene Lá de Lagoa da Prata Em Minas Gerais Adalva Fralich Do Rio de Janeiro Todo esse pessoal Divulgando o nosso concurso Eu acho que nós vamos ter Um êxito completo Bom Pessoal Eu vou Nós estamos encerrando Então A Suzy Nunes Não pôde participar Eu só vou dar um minuto Agora Para cada um Que está na tela Para fazer as suas despedidas E dizer para vocês Que o próximo evento Nosso O próximo evento Nosso É A Life Vai ser Dia 26 de dezembro Dia do Serrano Cai no sábado Nós vamos fazer A partir das 16 horas Quem quiser se inscrever Para realizar alguma palestra Para falar Quem tiver disponível Nesse dia Dia 26 é um sábado E a gente vai começar Às 16 horas A nossa Life de hoje Está dando 2 horas 15 minutos 46 segundos Agora Então É mais ou menos isso A gente vai começar Às 16 horas Vai terminar lá Pelas 6 6 e meia Então Quem tiver Possibilidade de participar Já pode mandar Um recadozinho Pelo zap Dizendo Ó Eu gostaria de falar Sobre tal tema E quem está assistindo Que tiver oportunidade Também Quiser também Fazer uma intervenção Falar alguma coisa Nos mande também Eu gostaria de pedir Então a cada um Que faça a sua despedida E vou pedir A professora Renata Professora Renata Depois você aparece aí Para você fazer o encerramento Tá bom? Então vamos começar Berenice Suas despedidas então Seus dois minutos finais Eu quero agradecer Este momento Importante Para o município da Serra Não só para o município Mas para a CLAPT Que é a nossa academia Que neste momento Fez este movimento Maravilhoso Que é homenagear O município da Serra Pelos seus 464 anos Acho que valeu a pena E valerá sempre a pena A CLAPT participar E estar sempre ativa Nessas atuações Eu só queria lembrar Só mais uma questão Clério Que por causa do Roberto Vaz Que falou Tem também O Parque Sítio Casarão Parque Sítio Casarão Em que o Instituto Goiamum É que está tomando conta Ele fica perto da APA É uma área contígua Da atual APA De Praia Mole Que eu falei até De Praia Mole também Só não falei do sítio Que faz parte da história Também Do município da Serra Obrigada Obrigada Clério Por ter me convidado Para poder fazer essa fala Acho que valeu a pena Foi muito bom para mim Ouvir todos vocês Também Então muito obrigada mesmo E uma palma Para todos vocês Muito bem Tá bom, Belenice Continua aí Continua aí Porque no final Nós vamos fazer Nós vamos fazer o encerramento Cantando os parabéns Para a Serra Tá bom? Agora o professor Irineu Professor Irineu Você agora Para as suas despedidas finais Primeiro Parabenizar a Serra Parabéns para a cidade Quatro e 64 anos E lembrar Vou puxar a sardinha Para o lado do queimado Clério O queimado faz parte da serra A história da serra E a história do queimado Caminham juntas Desde a época colonial Desde o começo Hoje o queimado É parte da serra A história do queimado Hoje É uma herança Que a serra recebeu Então eu quero pedir Para os serranos Que abram um lugar No coração de vocês Para o queimado Para a história do queimado Que tem a somar Muito na história da serra A serra é queimado Queimado é a serra Caminham juntas Desde o princípio da história É isso aí Grande abraço E muito obrigado Pela oportunidade Obrigado professor Irineu Obrigado pela sua participação Professora Alexandra Pode usar a palavra Bom, quero agradecer Quero parabenizar a serra Por esse inusitado Aniversário maravilhoso Por estar aqui presente Com todas as pessoas maravilhosas Esses grandes nomes Me sinto muito honrada Quero deixar aqui Meu grande abraço E assim Este comprometimento Pedindo este comprometimento De tanta riqueza Que nós tivemos aqui Tivemos essa possibilidade De ouvir Tantas pessoas que conhecem E passar isso adiante Com um grande comprometimento Principalmente do magistério Em busca aí Da identidade De todo o serrano Isso aí, obrigada Tá bom então Professora Alexandra Obrigado a você Eu gostaria de dizer Para vocês o seguinte A gente ia fazer O nosso evento de hoje No Google Meet No Google Meet Mas a professora Renata Nos disponibilizou Esse 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 Modo Diferente De realizar Que é o StreamYard O StreamYard Então A professora A professora Renata Vai nos ajudar Também nessa live Do dia de serrano Não é isso professora? Dá para a gente contar com você? A gente vai convidar Vamos ver As pessoas que vão fazer palestra E vamos Dois, três dias antes Professora Renata A gente faz um teste Pode ser Faz um teste A gente marca E o pessoal que se inscrever Vou pedir a todo mundo Para que se inscrevam Até o dia 20 Até o dia 20 Até o dia 20 Quem tiver interesse A Dircilene Batista Lá de Lagoa da Prata Se quiser falar alguma coisa No dia de serrano Fazer uma palestra Sobre algum assunto cultural Também Dava Fraliche De Reciade Lá do Maranhão Quiser entrar também Para falar Nós vamos organizar Uma série de pessoas Para falar Porque nós queremos Ouvir Ouvir histórias novas E tudo isso tem Muita importância Para a gente Então é importante isso Então fica assim Estabelecido Até o dia 20 A gente abre inscrição Para o pessoal Se inscrever Para fazer palestra Se Lileu Quiser falar novamente Abordar algum assunto Está livre Pode falar A Berenice também A Alessandra também Quiser abordar Alguma coisa E assim por diante Sandra Gomes Foi convidada também Não pôde participar hoje Mas vamos ver Se dia 26 26 Sandra pode participar Não é isso Não consegui entrar no horário Minha internet Sofreu problema Então até isso A gente tem que ver também Tem que tentar ver Se não dá problema de internet Né, entendeu Vamos dar Mas vamos tentar ver Se quem puder se inscrever Até dia 20 Manda o nome direitinho O tema E a gente vai Programar com a professora Renata A gente O dia certinho Para a gente fazer Uma 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 Fugiu a palavra Fazer Fazer um ensaio Um ensaio Um ensaio técnico Fazer um ensaio Um ensaio técnico Pode passar slide Bem bacana Pois é Porque eu, por exemplo Aqui Eu estou falando com vocês Pelo celular Mas no computador Eu não consegui abrir Eu não consegui abrir Para mim entrar Entendeu? No computador Eu só consegui abrir aqui Para falar com o celular Então eu tive que botar O celular Em pé Tive que ligar O carregador O carregador está ligado Para não acontecer Do celular cair Pois é Então é isso E aí eu estou vendo aqui Já pela Aí aproveitei Aproveitei o computador aqui Para ver A transmissão ao vivo No YouTube Que está transmitindo ao vivo Aqui no YouTube O delay está um pouquinho Atrasado aqui no YouTube Mas dá para ver É Mais ou menos isso Dez segundos Então tá Agora foi só Roberto Vasco Para despedidas dele Aí depois Professora Renata Nós vamos cantar os parabéns Aí você faz o fechamento Separei um vídeo aqui Separei um vídeo aqui Para falar parabéns Então tá Então tá Fica à vontade Eu vou passar para você Aí você faz a sua intervenção Com o vídeo Tudo E faz o encerramento Falando sobre o seu espaço Espaço Feliz Serra É isso? É o CMEI É o CMEI De Cidade Cidade Continental É isso? Cidade Continental Bom Roberto Vasco Com a palavra Para o seu encerramento Para o seu fechamento Roberto Vasco Fala aí Antes de fazer Uma boa noite aqui Eu vou falar com vocês Essa mesma matéria Que é um jogo de tela De PowerPoint Essa matéria Que eu apresentei hoje Eu vou colocar No nosso jornal Beija-flor Apesar dele Não ser Diário Nem semanal Eu acho que é Bistral Bistral Ele vai parar lá Mas quem tiver Interessado E quiser É só pedir por ele Que eu vou Sem problema nenhum Eu tenho várias Matérias lá No jornal Beija-flor Que eu publiquei lá Eu tenho um ensaio Sobre livros e livros Eu tenho Aquela matéria Que eu e o Plano Boste fizemos Lá No sítio histórico No entorno Nessa obra E eu tenho Várias matérias Que Estão lá Então eu vou Publicar isso aqui Também Mas se alguém quiser Porque a periodicidade Lá é dois meses Mas quem quiser Eu posso Colocar por Por e-mail Né? Quem tiver interessado Nisso aí E outros materiais Também E do mais Eu quero agradecer A todo mundo Dar o meu Boa noite E nós todos Parabenizar A nossa Querida cidade Da Serra Que está fazendo 464 11 E é o dia Da padroeira Daquela igreja bonita Que tem lá Nossa Senhora da Conceição Muito boa noite Para todo mundo Tá bom Roberto Vasco Obrigado a você Pela participação Agora professora Renata Fale um pouquinho Sobre sua escola E faça o fechamento O encerramento Da nossa grande Live aqui Dizendo a vocês Que essa nossa promoção É da Academia Capixaba De Letras e Artes Poetas Poetas Ouvradores Nós teremos Sem ser quarta-feira Agora Na outra quarta-feira Uma reunião Com o pessoal Que está organizando O sarau poético Que nós vamos realizar Uma vez por vez No terceiro sábado De cada mês A partir de março Por causa da pandemia A partir de março Lá no centro da praia Sábado cult Sábado cult É no Sábado cult Que será realizado No terceiro sábado De cada mês Lá No centro da praia No shopping centro da praia Nas duas praças O sarau também É possível fazer Online É Não, mas O sarau Sábado cult É melhor Concentrar Vai ser Vai ser Vai ser Vai ser lá Vai ser lá Porque os comerciantes Querem que seja feito lá Nas duas praças Então nós programamos Para iniciar em março Porque esperamos Que até março Já tenha vacina Para todo mundo Não é isso? É Outra coisa Já foi aprovado E foi aprovado Pelo condomínio Lá do Do centro da praia Por 99% Das pessoas Que bom Que bom Vamos conversar Esse 1% O pessoal lá Está No povo Altação Como é que é a história Não é difícil É Não O som parece Que é só para a música Mas depois a gente Escute isso Na quarta-feira Que foi marcado Na outra quarta-feira Não é isso? E depois No sábado No outro sábado Sem ser sábado Agora o outro sábado Nós temos uma reunião Mensal da academia Temos a nossa reunião Mensal também Às 16 horas Então na próxima semana Na quarta-feira Nós temos a reunião Do grupo Do sarau poético Lá do centro da praia Sábado cult Sábado cult Sábado cult É sarau poético Sábado cult É Sarau poético Sábado cult Lá no centro da praia E no sábado seguinte Nós teremos então A reunião da academia Tá? Professora Renata O agradecimento De quem Não entende Nada de internet E que estava Preocupado Em que nada Ia dar certo Porque nós Tínhamos aí Programado Com o MIT Com o MIT Berenice Berenice Numa reunião Com a Gracimeire Lá na casa De Magnólia E tá Berenice Toda hora Ligando E a A Gracimeire A Gracimeire E Dona Zanardi Batendo no pé Falando assim Não atende o telefone Não atende não Você tá aqui na reunião E tá Berenice Me ligando Apavorada Mas deu tudo certo Deu tudo certo Nenhum de nós Nunca usou E eu ainda fui A primeira que entrei E entrei fácil Não foi Renata? Foi Deve entrar rapidinho Que bom Que maravilha Que benção Que benção Então Então a professora A professora Renata Nos salvou Ela já nos deu a dica Vai nos dar mais umas aulasinhas Com essas apresentações Então a gente vai vendo Tá professora Renata Depois você falou Que a gente pode Se inscrever Nessa plataforma O Stream Art Inclusive pagar uma taxa Não é isso? Que a gente pode admitir mais pessoas Para participar Então nós vamos ver isso depois A própria academia Vai cuidar disso também Para entrar Para ingressar E agora A palavra Com você Professora Renata Com os nossos sinceros Agradecimentos Por ter nos ajudado Ter nos salvado E ó Foi uma maravilha Eu estive vendo aqui Nós tivemos o pink De 30 pessoas assistindo Direto 30 pessoas Estavam assistindo aqui Agora está em 19 Está registrado aqui Vai caindo Vai caindo Está em 19 Mas tivemos um pique bom De pessoas que foram assistindo Que às vezes foram se revezando Na assistência Isso é muito importante Porque nós estamos agora Com 2 horas e 29 minutos Professora Renata Uma palavra Isso é acesso simultâneo Então acesso simultâneo E as pessoas que assistem esporadicamente E assistem a gravação Porque esse vídeo corre Eu vejo todos os vídeos Lá da Ah tá Então depois Na hora que terminar aqui Vai ser gravado Aí você vai disponibilizar o link Aí a gente passa Para cada um que está aqui Aí cada um pode mandar Para os seus parentes Amigos Esse mesmo link Que você já divulgou Esse mesmo link Que nós usamos Agora que as pessoas Estão nos assistindo É o mesmo link Mas depois Só para ficar bonitinha E você manda de novo Com o texto Assim Dizendo Esse aqui para assistir É melhor Que aí eu passo para todo mundo Já direitinho Tem como colocar Tem como colocar No canal Também no seu canal Da CLAP também Dá para colocar também É bem legal Se você puder Se você puder Faça isso para a gente Eu já te passei a senha Você pode usar à vontade Tá bom? Tá certo A gente consegue Fazer passar a tela Para o reporte Desse programa Sim 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 Compartilha a tela O Google Liga Eu sabia Isso aqui Eu tenho que aprender Sim Ele só está em inglês Mas ele também É a mesma situação Você compartilha a tela Tem de tudo Eu posso então Fazer uma palestra De reporte Ou outra coisa Pode Pode É que na versão gratuita É o que eu estava explicando Para o professor Cléber Nessa versão gratuita Somente seis Simultaneamente Como estamos agora Aqui na telinha Pequenininhos A gente só consegue Colocar até seis pessoas Nessa versão gratuita Na versão paga A gente consegue Colocar mais pessoas Consegue colocar fundo Isso para aparecer Todo mundo ao mesmo tempo E fica mais ou menos Em quanto Essa versão Você tem um valor Mais ou menos? Tem Tem Mas eu vou passar depois No privado Para vocês Pode falar para todo mundo Aqui Ninguém esconde Deixa eu encerrar A live Mas é o que? É mais de cem reais? É mais de cem reais? É menos? É uma mensalidade É uma mensalidade Se paga por meio Ah tá Tudo bem Está certo Se fizer o pacote anual É mais barato Se fizer o pacote mensal É um pouquinho mais caro É Se você puder Se você puder Você passa isso Para a gente Então Porque é interesse nosso Participar Fazer com o pessoal Pois não Professor Pode fazer um encerramento Só para agradecer Só para agradecer muito Falar que você é meio Espaço Feliz Está lá Já está convidada Já está convidada Você e o professor Elineu São os únicos E não são acadêmicos Se quiser participar Tem que Fazer Mandar fazer A pela Eline São convidados A serem nossos Acadêmicos Correspondentes Porque nós temos vaga Para a Academia Correspondentes Vocês poderão participar E a posse é 29 29 de janeiro Em Vila Velha A posse Estão convidados Se quiserem Depois você entrar em contato Com o Roberto Vasco Por e-mail Do Roberto Vasco Roberto Vasco Arroba Hotmail.com Que ele passa Tudo que tem que mandar Documentação Que tem que passar E tudo Está bom Professora Renata Pode continuar Professora Renata Somente agradecer Agradecer Que o CMEI está lá A gente Nós começamos A conversar Professor Clério Por conta Do projeto Do CMEI Para esse ano Que era Para conhecer Cidade Continental A história Do bairro Da comunidade O surgimento Da cidade Continental Nesse contexto Maior De serra De valorização Da cultura Capixaba De conhecer Sua própria história De conhecer O seu ambiente De onde vir Envolvendo a literatura Professor Alessandra E aí Nós começamos Essa conversa Com o professor Clério Veio essa pandemia Veio essa pandemia Nós tivemos Que adaptar Todo o nosso modelo Para alcançar Os alunos Mas esse projeto Ele não foi desenvolvido Todo Na plenitude Que nós desejamos Teremos Se Deus quiser Ano que vem Com o retorno presencial Professor Clério Professor Roberto Todos os convidados Berenice Você é acadêmica Berenice também Todos os convidados Para o Alessandra Para compor com a gente Para que a gente Para que a gente Para o professor E eu Para compor com a gente Para a gente estar lá Trazendo esse conhecimento Tão maravilhoso Informações tão maravilhosas Para os nossos Pequeninos Lá do CME Espaço Feliz Tá bom? Tá bom Vamos cantar o parabéns agora? Vamos, vamos Vamos embora Cadê? Cadê? Microfone de todo mundo Está ligado aí? Vamos lá então Está em música Ah, tá Tem música Vamos ver se vai sair Vamos ver se é internet Tem bolo Tem até bolo aí Vai lá Querida Felicidade Muitas vezes Aparece Anos de vida Parabéns para você Parabéns para a vida Muitas vezes Estudar Está reiniciado Muitas vezes Anos de vida Viva a serra! Viva a serra! Viva a serra! Viva a serra! Isso, muito bem É isso aí Pessoal Olha aí Agora está pronto Ouvir Felicidade Muito tanto De vida É o mesmo É isso aí pessoal Obrigado então Está encerrada a reunião Está encerrada a nossa live aí Obrigado aí a todos Obrigado Tchau, tchau, tchau Professor Renata Pode fazer Encerramento Tchau vocês Tchau Obrigado aí a todos Obrigado É isso aí É pique É pique Parabéns serra Tchau Parabéns serra Parabéns 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 serra Boa noite Isso Boa noite Isso aí A professora